Vamos ver como está na live de segunda debxp.com barra live, vamos ver se já começou ainda não está aparecendo aqui está aparecendo um clipe, vou dar um reload aqui está o da semana passada agora sim engraçado que veio um monte de cenas da semana passada vocês estão me ouvindo bem, vocês que estão acompanhando aí pelo Paulo Piero no ar, está ouvindo, o som está beleza para você Paulo, está tudo certo aí, vocês que estão acompanhando pela nossa sala debxp na rede matrix ou então pelo IRC, também sala debxp ou então estão lá com a gente no Odisse acompanhando pelo chat do Odisse que o Odisse também tem um chat parecido com o finado YouTube que para mim aquilo ali já morreu aquilo ali é coisa do passado mas vai para lá também depois uma cópia disso vai uma cópia para estimular o pessoal a vir para cá, vem para o Odisse vem para o Odisse você também, vem aqui curtir com a gente essa beleza que é você poder escolher como você vai assistir sem precisar fazer cadastro no Google essas coisas todas e por falar nisso, e por falar em cadastro no Google cadastro em mídias sociais hoje nós temos um convidado aqui muito especial é uma pessoa que eu conheço de longe que eu acompanho de longe desde 2005, 2006 em várias das suas várias formas de defender o software livre de divulgar o software livre que eu vou até mudar logo para ele aqui para ele dar um aceno de mão é o Sérgio Amadeu ok e ele vai falar com a gente ele vai instruir a gente hoje sobre esse papo de tecnopolítica o que é isso de onde vem como ele se reproduz essa tal tecnopolítica de que ela se alimenta ou a gente se alimenta disso vamos ver o que é a tecnopolítica vamos entender esse assunto nós temos até umas perguntinhas lá no site debxp.org barra lives no anúncio dessa live eu coloquei até algumas perguntinhas para antecipar para o pessoal já começar a pesquisar mas voltando aqui para mim eu só quero lembrar você que se tiver condições agora falando sério faça o seu registro lá no Odisse para acompanhar o nosso trabalho se tiver condições também dê o seu apoio todas essas informações estão aí no site tem todos os links direitinho não quero tomar o tempo dessa live porque a última foram três horas viu Sérgio foram três horas porque sabe qual foi a pergunta da semana passada se o software livre é de esquerda ou de direita você acha que ia durar menos de três horas não de jeito nenhum né bom aqui nós vamos fazer uma rodada breve super breve de boa noite eu queria que o Cretil iniciasse essa rodada até para apresentar o nosso amigo Sérgio Amadeu para o pessoal né e já vamos direto para o assunto eu realmente quero curtir bastante esse tema de hoje é um tema que eu estou querendo trazer para cá já faz muito tempo tá certo então muito obrigado a todos que estão aqui que estão acompanhando a gente vamos começar a nossa rodada de boas noites boa noite obrigado de novo pela oportunidade boa noite a todas e todos aqui presentes na sala e na audiência boa noite Serginho que é como o Sérgio Amadeu costuma ser chamado o Sérgio Amadeu é entre tantas coisas da carreira e tudo mais é professor universitário na Universidade Federal do ABC é pesquisador é escritor de uma porção de livros como Tudo Sobre Todo Democracia Os Códigos Invisíveis Sociedade de Controle O Comum Entre Nós é doutor não é isso? é orientador de uma porção de outros tantos como por exemplo o Rodrigo Savazzone que inclusive já fiz um convite para ele vir aqui também para falar com a gente enfim Serginho ativista do software livre de muito tempo controverso na cabeça de alguns eu acho que uma das coisas bem bacanas do Sérgio Amadeu é a contundência em explicar tudo que tem a ver com a tecnologia por esse lado que é o lado da vertente acadêmica dele que é o lado humano né então de fato para nós a tecnologia é nada mais nada menos do que mais uma dentre tantas as coisas feitas por para humanos né então muito obrigado Serginho é uma honra tê-lo aqui conosco boa noite obrigado Cretil Muli boa noite boa noite a todos mais uma vez estamos aqui hoje uma live super especial aí e estamos aqui para dar nossos dois centavos sou professor de história me interesso muito pelo tema e hoje eu vim correndo aqui para a live porque porque hoje é dia do pau quebrar hoje pega fogo maravilha obrigado aí pela presença também Muli a Lívia também está com a gente Lívia boa noite a Lívia abre o microfone boa noite oi boa noite pessoal é muito legal é um prazer estar aqui eu assisto o podcast do professor Sérgio Amadeu acho ótimo é um prazer estar aqui com vocês a gente que agradece a presença o Adonai está com a gente também Adonai boa noite você está podendo falar agora? sim boa noite eu me chamo Adonai eu sou ativista do software livre aqui na região de Santa Catarina e eu sou formado em administração e também sei um pouco de programação e tenho interesse em bastante áreas relativas ao software livre também espero poder contribuir com o debate um pouco maravilha e o Adonai conseguiu para a gente estar no chat da rede Matrix a forma de fazer de assistir essa live da gente pelo MPV você não precisa necessariamente entrar abrir o navegador entrar no Odyssey ou então assistir pelo nosso site da devxp.org barra lives vocês sabem que aqui a nossa proposta é que você tenha a liberdade de assistir da forma que você achar melhor que for mais conveniente para você e o mais de acordo possível com as suas próprias crenças em relação ao que é ao que é saudável né o uso saudável da tecnologia bom eu vou cortar agora direto para o Sérgio Amadeu deixa eu passar aqui deixa eu localizar porque eu vou pedir a todos um favor deixa eu primeiro focar aqui no Sérgio Amadeu porque quando a gente tem muita gente com câmera ligada no JITSE parece que ele mesmo começa a selecionar duas ou três câmeras para priorizar e as demais começam a ser cortadas tá certo então vamos deixar as nossas câmeras e microfones desligados para facilitar a nossa conversa e aqui a troca quando você estiver falando a gente faz uma troca e vocês podem abrir a câmera se quiserem já é Sérgio muito bem vindo é um prazer ter você aqui com a gente hoje como eu disse é um tópico que eu quero trazer aqui para o canal para o pessoal que acompanha o nosso trabalho já não é de hoje tá e fique à vontade sinta-se em casa puxe conversa tá fique tranquilo legal é bom é bom agradeço muito aí Blau o convite de vocês agradeço o Cretel que também me achou cumprimento o Mulim a Lívia a Donai todas e todos que estão aqui e e é assim né é tecnopolítica é uma expressão que está sendo cada vez mais utilizada é mas ela tem várias e várias definições né e o que acaba acontecendo é que é como é que eu comecei a empregar o termo tecnopolítica eu acho legal é partir daí é dessa experiência e aí eu vou agregando as várias possibilidades de interpretação que estão sendo usadas hoje né então é tem um um texto do de um de uma pessoa que eu considero genial é um é um pesquisador norte-americano chamado Landon Wiener ele tem um texto que se a gente traduzir isso para o português ele seria chamado de a baleia e o reator é e ele discute é sem empregar esse termo tecnopolítica as dimensões políticas e sociais das tecnologias e da ciência no momento que ele escreve onde a questão nuclear era muito muito candente porque ainda existia a guerra fria e existia o perigo o risco de um confronto nuclear né agora o Landon Wiener nesse livro ele tem um capítulo o segundo que foi muito foi me parece que a parte do livro que foi traduzido e amplamente divulgado que tem um título muito sugestivo ele pergunta os artefatos tem política e aí ele faz toda uma análise uma análise sobre ele começa dizendo não tem nada mais ridículo de achar que uma equação de segundo grau ou uma formulação de um polinômio ele ele nasce com interesses políticos ele começa dizendo que não não concorda com isso mas que qualquer praticamente concepção científica e técnica pode ser apropriado politicamente e aí no decorrer do texto ele vai dizer que existe também por outro lado formulações de tecnologias que tem efetivamente um desenho que já nasce politicamente interessado e aí ele usa um exemplo das pontes de Nova York em direção a Long Island no início do século onde um arquiteto reacionário chamado Moses que construiu várias coisas em Nova York ele acaba levando para um condomínio de pessoas de classe média alta ele queria evitar a presença de pobres e negros seria muito difícil você aprovar uma lei proibindo que pobres e negros fossem ali naquela região então era mais fácil dar uma solução técnica e a solução foi fazer na estrada que leva a Long Island várias pontes super baixas onde só passaria carros de transporte individual e não coletivos então tem esse debate esse debate assim até que ponto um projeto ou um desenho técnico ele pode desde o seu nascimento guardar dimensões políticas então aí eu comecei eu comecei a chegar nisso a essa dimensão tecnopolítica eu usava muito o termo ciberpolítica política digital tal mas não usava tecnopolítica foi aí que conversando com pessoas que estavam estudando principalmente alguns autores como Guiles Deleuze Guattari e Gilberto Simondon que no caso aqui do Brasil era um amigo meu é um amigo meu Henrique Parra o Henrique Parra é professor da Unifesp ele empregava muito o termo tecnopolítica e eu fui nesse sentido eu que já utilizava a perspectiva Foucaultiana do filósofo Michel Foucault para entender dispositivos de poder eu comecei a ver como que o Deleuze que era contemporâneo do Foucault ele estava recebendo uma série de influências para discutir a questão dos que ele chama de qualquer relação de poder ela precisa se estruturar socialmente com os recursos que existem naquela economia naquela sociedade e portanto você vai ter desenhos diagramas de poder e alguns deles são imprescindíveis para eles o uso de técnicas e de tecnologias e aí eu só faço uma parte e trago para o momento atual quem dá a superioridade econômica de incorporações como Google Facebook Amazon não é simplesmente algo que possa ser pensado longe da tecnologia a tecnologia está no coração do poder econômico hoje está no coração do poder político a superioridade militar norte-americana não advém da superioridade de uma coisa que não existe entre humanos mas eu vou falar ela existe porque foi inventada mas biologicamente ela não existe que é raça a ideia de raça foi inventada pelos colonizadores europeus não existe raça entre humanos não existe distinção racial existe fenótipo diferente cor diferente raça não bom portanto será que a cor da pele ou a etnia dá essa superioridade gigantesca aos norte-americanos não é o que que dá superioridade também é um tipo específico de inteligência e de aposta nos objetos técnicos que eles fazem há muito tempo então a questão da tecnologia se você entrar se você entrar no pensamento desses autores que estão ali que eu estava me situando Deleuze e Simondon que é cada vez mais usado utilizado pensado eles eles não conseguem ver a existência humana longe da produção tecnológica e é óbvio foi a modernidade e um tipo específico de vínculo que separou essas coisas definitivamente como separou o homem da natureza como se fosse possível ter um humano apartado dos ecossistemas como se fosse possível o humano ser superior a animais entendeu como se ele pudesse existir diante de um vírus que nem visível é que nem nem ser vivo talvez seja porque a gente tem dificuldade de definir o vírus quer dizer os humanos eles estão dentro de um processo que envolve cultura envolve natureza envolve pensamento mas envolve corpo não existe também como exercer poder sem exercer sobre corpos ele exerce sobre corpos isso aprendi muito com Michel Foucault biopolítica a biopolítica é o corpo da espécie muito bem lembrado por quê? porque chega uma hora na Europa você vai todos nós vamos ver se a gente for atrás de observar sempre existiu prisão sempre existiu formas coletivas de ensinar que você poderia chamar de escola sempre existiu lugares de tratar mais de uma pessoa como talvez as clínicas mas chega uma hora na Europa quando se formam os governos liberais que as pessoas pensam que é uma governamentalidade baseada na liberdade o Foucault mostra que o governo liberal é o governo da segurança é o governo que impõe a segurança o estado de polícia para garantir a livre iniciativa e o liberal não era democrático o liberal era aquele que tinha o direito a livre iniciativa se ele tiver poder para tal e o estado garanteria a livre iniciativa dele é nesse período que se constrói as sociedades disciplinares que controlam o corpo das pessoas vão proliferando escolas baseadas na disciplina e até hoje fábricas tem a ver com a economia mas não necessariamente a disciplina nasce só por causa da fábrica escolas que eu já falei clínicas prisões elas se disseminam como estruturas sobre corpos fechadas disciplinares só que o estado também vai criar uma estrutura maior para controlar o corpo da população como espécie porque existia a ideia de que para o estado ser poderoso ele precisava ter uma população não só oprimida isso o Foucault mostra é uma população também controlada e dócil e útil economicamente útil e capaz principalmente capaz então o poder vai ter um lado positivo e que é nesse momento que a estatística vai se vai adentrar os estados de uma maneira brutal os instrumentos estatísticos de medir a população de controlar a população é de século 18 19 pode olhar você vai ter as estatísticas você vai ter a necessidade de enfrentar pandemias epidemias você vai ter campanhas de vacinação e você vai ter a revolta contra as campanhas também você vai ter uma série de questões biopolíticas a política sobre a vida mas a biopolítica ela se faz com tecnologia também estatística é um tipo de tecnologia é um tipo de conhecimento com aplicação prática é nesse sentido que eu usei agora torci um pouco o termo mas o que o Gilberto Simondon vai nos ensinar é que existe um erro brutal em tirar a tecnologia da cultura e a cultura ficar simplesmente com o cotidiano e com a estética e tirar a tecnologia a tecnologia é coisa dos técnicos e a cultura agora pensa a cultura a cultura como modo de vida modo de ser modo de existir modo de se relacionar modo de vestir modo de fazer ela é impossível uma cultura numa sociedade humana sem pensar tecnologia e as tecnologias se alteram e a tecnologia hoje mas hoje isso fica muito claro a nossa sociedade é altamente tecnológica aí você fala as outras não eram claro que eram só que as nossas tecnologias são tecnologias intrusivas são tecnologias digitais são tecnologias que o Bill Shunhan muita gente não gosta mas é bom trazer esse termo que ele fala são tecnologias que não são mais biopolíticas são tecnologias psicopolíticas porque segundo Bill Shunhan na sua visão esse pesquisador coreano que há muito tempo dá aula na Alemanha ele pensa que o Big Data o Big Data ele consegue coletar tantos dados que permite esquadrinhar o comportamento consciente e inconsciente das pessoas eu particularmente tenho dúvidas disso eu tenho dúvidas disso eu sou ainda partidário da tese da pesquisadora José Van Dijk José Van Dijk é um apelido ela é uma pesquisadora holandesa e ela tem um termo muito bom para o momento que nós estamos vivendo onde não foi a tecnologia que levou a construir esses enormes data centers coletando dados e mais dados pervasivamente constantemente não é a tecnologia em si que faz isso eu fiz o projeto das praças digitais na prefeitura do Haddad de São Paulo não tinha que coletar nem o teu nome para acessar o Wi-Fi livre não coletava pode ver pode lembrar você chegava numa praça tudo bem era 500k você chegava você não tinha que pôr teu nome nada num roteador que obviamente obviamente tomava o seu MAC address só que quando a memória dele lotava ele jogava fora a memória mais antiga agora para ele ter uma cotina que manda esse dado do teu MAC address e outras informações do seu celular para um terceiro precisa ter um scriptzinho precisa ter alguém que fez precisa ter um programa precisa ter efetivamente um modelo de negócio então eu não confundo tecnologia com modelo de negócio nem com política mas eu sei que existem sim relações e o Gilberto Simondon me ensinou o seguinte existe um modo de existência dos objetos técnicos uma tecnicidade na cultura nós somos nós temos cultura técnica por mais quem fala eu odeio técnica mas ele está imerso numa cultura técnica e aí o Simondon me traz uma questão tecnopolítica da maior relevância como a cultura nega isso ela reforça o que ele chama de alienação técnica que é um pouco diferente da alienação que o Karl Marx disse que emana do mundo do trabalho alienação técnica segundo Simondon ela se faz pelo trabalho então tem uma divergência com Karl Marx eu não descarto a tese do Karl Marx de alienação motivada por um trabalhador que não tem ideia de que ele move ele move a economia que não tem ideia do resultado do fruto do seu trabalho ele é apartado só que o que o Simondon nos mostra é que romper essa alienação do trabalho não rompe a alienação técnica que as pessoas continuam achando que ela é mágica continuam achando que ela não tem nada ela é uma coisa somente útil como se nós humanos pudéssemos fazer as coisas ou melhor dizendo viver sem fazer técnicas sem construir tecnologia sem buscar conhecimento que é o lado da ciência como se isso fosse possível é como as pessoas chegavam pra mim e falavam assim olha você é contra essa lei de copyright do jeito que é isso é um absurdo isso você está tirando muito recurso das pessoas eu falei que eu estou tirando nada está sim porque a lei protege a família do músico do escritor e tal opa aí eu falo aí não você acha que o Gilberto Gil sei lá quem você quiser tirando uma minoria você acha que o cara começa a tocar falando eu quero que exista uma lei que impeça que as pessoas tenham acesso a minha música sem pagar 75 anos depois da minha morte por quê? porque eu estou pensando no meu neto que nem nasceu ainda vocês acreditam nisso? que alguém cria as coisas em função de um direito de propriedade eu duvido você acha que nós organizaríamos a nossa sociedade com pessoas que criam coisas inventam coisas se divertem com as coisas Sérgio até porque até porque eu acho que é muito pouco provável que alguém crie alguma coisa do nada eu acho que todo o processo criativo começa da cópia da alteração da modificação sem dúvida mas aí o que eu estava querendo dizer eu descambei um pouco por uma parte concreta da tecnopolítica que envolve a questão da propriedade do conhecimento da técnica e tudo mais mas eu queria eu só queria dizer o seguinte então o que é a tecnopolítica ela na verdade é decodificar essa existência que a gente tem onde a tecnologia é extremamente relevante seja para a economia seja para a cultura seja para a política e quando eu vejo uma disputa do 5G eu sei que aquela disputa ela é uma disputa tecnopolítica mais do que isso o tipo específico de disputa é geoestratégica porque ela está enfrentando sem dizer quem tem razão eu só estou dizendo que é uma disputa que tem interesses econômicos interesses políticos não é uma questão técnica não é uma questão técnica que eu quero dizer aquele como eu comecei a falar neutra objetiva sem nenhuma influência sem nenhuma consequência sem nenhuma implicação nem sabonete neutro nem sabonete neutro essa foi boa nem sabonete neutro é neutro então eu gostaria de dizer o seguinte você tem portanto a expressão tecnopolítica ela ela vai ser cada vez mais empregada ela tem diferenças na forma como elas elas são empregadas dependendo do autor mas você vai ver que por exemplo ela quer dizer que é buscar compreender a politização dos projetos dos desenhos técnicos das implementações e hoje por que não dizer dos algoritmos né você fala não algoritmo não tem nada a ver Sérgio tomando a ideia do Churran o Churran fala em monitorar a psicologia né mas não só em monitorar e fazer perfis né mas também e seria legal você falar sobre isso é na na dominação né na influência dessa psicologia para conseguir outras coisas né ah é é na verdade o que ele está dizendo é que é com essa capacidade de é criar uma série de dispositivos e coletar dados sobre cada um de nós é chega uma hora que você começa você que eu digo essas corporações que fazem isso elas têm uma capacidade de fazer de ter uma influência sobre as nossas condutas e o nosso pensamento que é segundo Bill Churran entra no inconsciente é isso que é é uma questão de um inconsciente coletivo e um inconsciente individual ele tem essa perspectiva eu estava até depois eu mudei de assunto mas eu estava dizendo que eu acho que essa sociedade dataficada baseada em tecnologias de coleta de dados eu acho que a gente ainda não tem noção se todos esses modelos estatísticos e de preditivos principalmente se eles têm o efeito que eles dizem que tem o efeito vou me explicar eu ela tem um você Van Dijk tem um uma expressão que é dataísmo que é a crença nos dados e nas corporações que coletam dados essa crença em tudo então essa crença ela acha que é exagerada eu também acho tem coisas muito exageradas tem coisa que eu eu considero que sim você pega um facebook tem 74% dos brasileiros com perfil no facebook utilizando o facebook o facebook quando você entra nessa rede social e várias outras quem te atende não é um humano quem te atende é um sistema algorítmico sistema porque não é um algoritmo só são vários algoritmos aí você chega lá ele vai ver vai consultar a estrutura de dados vai te identificar vai saber o que que ele oferece pra você vai saber se eu vou ler ou não um post do crechel ele vai ele vai ele vai querer fazer as coisas que estão definidas por humanos mas outras coisas não estão definidas por humanos fazem parte da lógica de aprendizado com dados que recebem que é o tipo específico de inteligência artificial que mais cresce hoje a baseada em dados a conexionista e não a simbólica a outra parou verbas de pesquisa separaram tudo você quer pesquisar inteligência artificial é baseada em dados é isso que nós estamos indo e essa essa isso gerou uma crença a ponto de eu pegar um paper que eu falo que tem uma dimensão tecnopolítica e ética que é e ética o paper do polonês que está agora nos Estados Unidos é chamado Michel Kosinski ele tem um paper que ele faz o seguinte ele pegou 30 mil fotos de um banco de dados que eu não me recordo agora é enfim as pessoas autorizaram as fotos dela para esse banco de dados podia ser vendido sei lá ele pegou essas fotos e pegou o número dessas pessoas e consultou essas pessoas se elas eram ou não homossexuais aí o que que ele fez treinou o machine learning o algoritmo de machine learning na verdade treinou uma rede neural aí o que que ele fez com essa rede neural ele conseguiu detectar por traços biométricos faciais com 78% de chances de saber se um homem é homossexual e 80 e poucos por cento se é mulher aí eu trago para vocês uma questão que a gente chama na academia de epistemológica que é do fundamento da ciência do fundamento e da ver e da verdade porque não basta ser verdade tem que ser justificado tem que saber explicar né a minha questão é a seguinte minha questão epistemológica quer dizer que o Cesare Lombroso tinha razão faltava ele apenas autoprocessamento computacional e uma quantidade de dados suficiente quem é Cesare Lombroso é o cara que criou a criminologia baseado em traços físicos eu bato o olho soldado da rota falei se eu bato o olho no cara eu já sei se ele é ou não criminoso como assim você bate o olho em alguém você sabe se ele é liberal conservador homossexual quer dizer ao estilo do minority report o pré-crime isso já é outra coisa porque aí é a projeção sim só que aqui é o seguinte você pega a guerra a guerra que que o Antônio Conselheiro Canudos fato histórico importante no Brasil não sei se vocês sabem disso cortaram a cabeça do Antônio Conselheiro e levaram pro maior médico lombrosiano do Brasil que era amigo do Lombroso não me recordo o nome desse médico agora levaram a cabeça dele e ele analisou por quê? porque ele precisava analisar os traços físicos eles diziam que identificavam anarquistas criminosos porque na época anarquista era criminoso então eles identificavam com traços biométricos qual a diferença que isso tem de um sistema biométrico de identificação de criminosos comprado por vários governadores governadores governos estaduais no Brasil nós falamos sobre isso semana passada o da Oracle inclusive não, então isso é uma questão que não é técnica isso é uma questão que tem uma dimensão política gravíssima aliás é claro que esse meu último exemplo tem uma dimensão científica também tanto é que eu acho que o pessoal da inteligência artificial precisa arrebentar esse tipo de pesquisa ou então precisa dizer ela tem razão eu não concordo arrebentar em que sentido? arrebentar em que sentido? precisa mostrar exatamente que vou te dar um exemplo com outro que para mim é mais fácil de argumentar mas está na mesma linha tranquilo fizeram uma pesquisa fizeram uma pesquisa na Espanha com o voto das pessoas de esquerda agora que votaram no PSOE Partido Socialista Espanhol e descobriram que o seguinte eles mediram lá estatisticamente deve ter validade e chegaram à seguinte conclusão quem vota no PSOE tem menos de 1,78m em média pode ter um cara maior tem menos de 1,78m tem sobrepeso tem isso tem aquilo então como é que eu arrebento isso? eu te digo como isso pode ser até eu vou dar de barato que isso é verdade essas medidas mas isso nunca é causal isso é uma correlação momentânea se eu pegar a Holanda talvez quem vote na esquerda seja mais alto não existe essa correlação entre entre estatura proposição física estatura e opção política é isso que eu queria te dizer agora você pode me dizer ideometria deve ter bom então eu volto a insistir então o Cesare Lombroso tinha razão então ele tinha razão eu 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 denuncio que essas tecnologias hoje elas estão sendo usadas com base em dados de uma maneira politicamente muito perigosa e nós estamos vendo ressurgir o que a gente é chamava de eugenia são tecnologias eugenistas por que eugenia porque porque é o seguinte é os eugenistas foram derrotados militarmente na segunda guerra mundial essa que é a questão não cientificamente não cientificamente é é claro que várias questões foram derrotadas cientificamente é sim mas nem tudo é isso que eu quero chamar atenção nem tudo e isso volta como uma questão política isso volta ó vamos lá tecnopolítica que não é só no mundo digital eu vou pegar o que aconteceu na pandemia gente cloroquina no começo da pandemia até março abril de 2020 era uma tentativa de medicalizar de reduzir os impactos do vírus no corpo já infectado teve gente muito séria conheço vários aplicando cloroquina e eles viram que não dava o resultado aí saiu uma pesquisa com 96 mil casos aí é outro papo e analisando implicações e aí se chegou a conclusão com essa pesquisa aí sim que a gente chama científica essa pesquisa mostrava claramente uma coisa a cloroquina além de ser ineficaz contra a covid-19 ela em cardíacos colocava o cara em perigo em risco e muitas pessoas devem ter morrido por isso bom uma vez que você sai um estudo desse ou eu vamos ser claros quem está na academia sabe o que eu estou falando ou eu pego uma outra amostra ou olho essa amostra e arrebento isso ou eu sou obrigado a reconhecer exato mas se outro estudo que mostra o oposto ou ou outro estudo que comprove ou não fale nada falseabilidade é pra isso ou ou falseabilidade que muita gente critica mas é verdade é verdade a seguinte questão é então você pega seu você pega indícios indícios e não tem indícios porque você não precisa nem fazer uma amostra desse tamanho mas você você teria que contestar academicamente cientificamente e aí tem um cara que fala assim não mas eu já dei nos meus pacientes isso isso é é uma postura é eu dei em 10 pacientes eles se curaram pode até ser verdade que aqueles 10 pacientes se curaram mas não foi por causa da cloroquina e ele não sabe porque ele não tem uma amostra suficiente pra contestar e o que eu tô querendo dizer é nós vivemos um período muito muito complicado principalmente pras minhas críticas vou dizer porquê porque o negacionismo ele é ele nega questões da ciência só que antes de vir o negacionismo antes de chegar a pandemia e ela passar a matar pessoas nós contestávamos o positivismo e a supremacia objetivista da ciência e no caso da tecnologia mais um elemento tecnopolítico existe um outro autor que eu não falei ainda que é o Bruno Latour que é de uma outra corrente que ele diz se você quer entender uma tecnologia estude as controvérsias que a fizeram como tal a tecnologia sempre é uma rede de decisões decisões descartadas decisões incorporadas decisões que muitas vezes tem a ver com a economia tem a ver com política e ele tem um texto maravilhoso que chama vida no laboratório ele é antropólogo e ele criou antropologia simétrica simétrica o que isso quer dizer ele não diferencia humanos animais e máquinas se tem importância para entender um fenômeno você tem que colocar tudo como não como ator ator é humano como actante aquele que gera um efeito e aí que vem essa questão sabe o que ele faz ele analisa ele vai para um laboratório lá de uma big que faz big science nos Estados Unidos põe um banquinho que nem um antropólogo faz lá na aldeia das comunidades primitivas que não se usa mais esse termo porque elas não são primitivas elas são comunidades tradicionais elas são efetivamente outras formas outra cosmovisão outras formas de ser e de viver comunidades originárias comunidades originárias boa noite Sérgio aqui Lennon Wilkins Lennon Wilkins é isso aí e tradicionais também Lennon deixa eu só falar tradicionais também é porque tradicionais porque são baseadas em questões da cosmovisão deles e a tradição muitas vezes nem sempre se coaduna mas eu só queria terminar essa frase sabe o que ele fez ele viu que boa parte das decisões que o laboratório tomava não vinha de formulações científicas vinha do diretor financeiro da empresa e aí você não entende como é que uma coisa é essa então isso é uma questão eu diria tecno-econômica mas que tem uma dimensão política tecno-política é isso aí é uma política e é uma política que eu imagino que seja bastante direcionada pela pela própria vontade do capital sabe o capital direcionando muito isso você falou que as pesquisas de inteligência artificial foram para esse lado de dados e aquela outra que conversa com a gente que poderia chegar a ser um concorrente do humano na vida essa já ficou de lado e isso para mim é uma decisão vai além da economia eu acho é capital capital mesmo capital que rege a política que rege os estados que rege a enfim a vida da gente de uma forma geral né bom sim eu vou criar fazer uma observação isso temos aqui mais gente chegou chegou o Leno chegou o Juca do Happy Hacking chegou também quem mais o Ramon Ramon é o Moli ou é outro Ramon né vamos lá Talsak Veritas eu estou dando uma checada aqui né para ver se eu não não esqueci de ninguém bom Juca pode pode começar por você aí essa rodada o pessoal também tem perguntas aqui comentários então Serginho eu enquanto você falava eu pensava será que eu trago o Bolsonaro para a roda ou não vai cedo ou tarde vai chegar mas aí antes de eu falar você já falou então tá aí tá na roda mas enfim tem esse lance de que para ter esse discernimento sobre o método científico né estudo científico mostrando X estudo ou ausência de estudo mostrando o oposto isso é um discernimento que a gente tem porque a gente faz parte aí dessa elite privilegiada que tem a educação científica mas para a maioria da população o cientista ou quem critica com base no argumento cientista é científico é o cara do textão entendeu é o chato então o o discurso negacionista ele é muito mais simples e sedutor ô Juca tem até aquela expressão que é muito utilizada por olavistas em geral que a ciência estabelece teorias né então ah mas isso é só uma teoria isso não tem não é provado então é uma teoria né então a teoria de um de um de um conjunto de cientistas que pesquisa com rigor científico com metodologia é tão teoria quanto uma besteira que eu venha a falar ou que qualquer um venha a falar então tem o mesmo peso né e aqui eu vou fazer uma coisa rara hein que seria defender ou pelo menos não exclusivamente ao Bozo porque esse negacionismo eu diria que nem sequer é patrocinado por ele né existe uma trupe de negacionistas que sim muito provavelmente o apoia ou o apoiou mas ele não é o líder do negacionismo ele serve ele não é o o guru ele é o fantoche só ele é o fantoche do negacionismo e ele saindo do governo por impeachment morrendo sei lá indo pra não que isso tire a culpa claro que fique claro que isso não tira a culpa pois é não não tira de forma nenhuma mas tá lotado de negacionistas o que eu quero apresentar com isso é o seguinte se o negacionismo partisse dele a gente teria aí mais um tempinho de negacionismo e aí ele indo embora a gente tava de boa mas eu acho que tá muito longe da gente tá de boa né agora Serginho você acha que esse negacionismo foi ele já existia ele foi construído nas mídias sociais ou ele apenas apareceu com as mídias sociais não não ele ele já existia eu queria lembrar que olha existem filmes originais mostrando pessoas em tren sendo levados pra Auschwitz existia depoimentos de soldados existia depoimentos de sobreviventes existia documentos mas mesmo assim já nos anos 50 falava Hitler não fez nunca não moveu um dedo contra os judeus o holocausto não existiu o negacionismo essa expressão inclusive é usada ela se populariza nesse fato o holocausto não existiu não os ciganos não foram queimados os judeus não foram queimados não tudo mentira se acredita eu é que eu enfim tem um paper depois eu posso passar pra vocês uma comissão técnica interdisciplinais interdisciplinar foram em Auschwitz um e dois fizeram levantamento fizeram testes químicos fizeram tudo juntaram as coisas pra provar que lá tinham sido exterminadas pessoas para soterrar de vez do ponto de vista das ciências duras também que o holocausto nunca tinha ocorrido agora peraí quem falava isso você acha que se incomoda com esse argumento técnico científico não isso tinha perdido força mas aconteceu um fenômeno e esse fenômeno é dos últimos anos da primeira década do século XXI por volta de 2008 2009 surge um movimento específico nos Estados Unidos queria chamar a atenção de vocês um movimento que se chamou direita alternativa e aí eu sei que vai ficar é o alt-right das notícias é alt-right eu vou pior que o fake news é a fake science essa que é o problema porque a fake science quando está na área de saúde por exemplo ela mata eu sei que você fala mas a fake news também mas eu queria ver se os médicos todos se portassem sem negacionismo não ia ter cobertura para um discurso como o do Bolsonaro vocês acham que o Bolsonaro fala essas bobagens por quê? porque tem cobertura médica não se iludam tem cobertura de profissionais então o que que acontece é acontece que o negacionismo ele ele é uma das componentes da desinformação em massa que é amplificada principalmente pelo Brain Bart News principalmente por quem junta a supremacia branca com outros grupos moderniza supremacia branca e vou dizer mais uma coisa interessante eles usaram muito a comunidade gamer usaram muito a comunidade do 4chan do 8chan e eles transformaram qualquer imbecil que sorri e que acha engraçado um cadeirante cair não perca a piada eles falavam não sejam normes é um jargão normes 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 é o politicamente correto então eles cultivaram vários e vários caras nessa comunidade mas por trás disso e aí que eu queria chegar tinha muita gente boa que eu quero dizer gente boa é assim gente que tinha flertado com o código aberto que tinha vindo pro lado do vamos dizer assim de uma ideia de libertário libertário os libertários foram capturados hoje pela alt-right nos Estados Unidos eles serviram de bucha de canhão pra esses caras e um cara em específico que eu quero trazer o nome não poderia deixar de trazê-lo aqui porque tem uma dimensão tecnopolítica gigantesca que ele fala chama-se Peter Thiel foi o fundador do Paypal esse cara é um dos principais financiadores do negacionismo no mundo nos Estados Unidos apoiador de Trump apoiador da alt-right e vou dizer mais é dele a frase a democracia não convive mais com a liberdade ao contrário peço desculpa a liberdade não dá pra conviver mais com a democracia a democracia conduz ao agigantamento do Estado e aí vem os outros que agregam ao que ele não falou agregam e ele balança a cabeça tudo bem que é ao marxismo então o Jorge Soros virou comunista o Fórum de Davos que só tem picareta bilhardário virou comunista não tem o menor sentido o Brasil era socialista ó não tem o menor sentido Peter Thiel ele é um cara influente a maior parte infelizmente da comunidade que a gente chama de ideologia californiana esses caras estão com o neoliberalismo e não é um palavrão que eu estou falando o neoliberalismo diz que a unidade básica da sociedade é a empresa eu ainda estava no comitê gestor da internet não vem ao caso aí eu não vou falar nomes porque o cara pode mudar de opinião eu vou aplaudir um dos conselheiros falou assim o problema das universidades brasileiras é que não forma startups pessoas para serem empresárias eu falei eu queria queria levantar aqui minha objeção todo mundo aquele silêncio constrangedor como alguém pode ser contra formar empresários eu falei eu sou contra acho que a universidade cada curso forma aquilo que ele se propõe a formar eu conheço na minha universidade professores brilhantes que não sabem amarrar o sapato imagine cuidar de uma empresa o cara é um cientista meu você acha que o Albert Einstein ia comandar uma startup você acha que pessoas que tem uma genialidade administração é um negócio complexo não é simples no mundo atual é uma coisa que aliás a ditadura militar a primeira coisa que fez quando tomou viu que a elite brasileira econômica era fraca sabe o que eles fizeram? um monte de faculdade de administração de empresa para formar uma massa capaz de negócios não é simples isso é o seguinte quem dá aula e sabe que os professores no Brasil tem que fazer atividades que seriam da burocracia então quando um professor nosso vira coordenador de curso coitado do cara por quê? porque ele para de fazer paper ele para de fazer pesquisa ele não tem como coordenar um curso com 40 professores fazer a grade controlar os desafios os desafetos as idiosincrasias bom vocês sabem e ao mesmo tempo fica lá pesquisando impossível impossível então não vamos cair na esparrela neoliberal o neoliberalismo quer transformar você SA você e todos devem ser uma empresa mesmo que seja uma empresa de um único funcionário você mesmo isso é uma conversa mole eu queria aproveitar essa essa deixa aí do da da ideologia californiana do Vale do Silício depois é o Mulan depois é o Mulim que vai ter uma pergunta que já há algum tempo beleza beleza para aproveitar essa deixa aí para falar sobre o otimismo exagerado da da tecnologia como solução de todos os problemas né e e uma coisa que eu tenho visto recentemente de forma crescente é essa ideia essa ideia das criptomoedas como salvação do sistema bancário que é uma que me parece exatamente uma panaceia que me parece um sonho mais um sonho neoliberal mais um sonho americano né e que e uma nova onda que a gente está vendo eu estava tendo uma conversa hoje com um amigo da área de artes digitais e tal esse papo de NFT parece ser um uma espécie de de manipulação da classe artística para endossar a validade das criptomoedas como a nova a nova solução para todos os problemas da sociedade que está bem claro que na verdade o que era esse sonho libertário virou naturalmente ferramenta especulatória eu posso falar um negócio ou é melhor eu parar de falar se eu puder é que se eu vou perder eu querendo concordar há um tempo atrás um tempo não já faz uns três anos ou mais eu fiz um levantamento de quem estava conseguindo minerar o bitcoin eram duas empresas gente que minerava a maior parte dos bitcoins porque para fazer quando você pelo esquema que era do Satoshi Nakamoto se não me engano que pulou fora inclusive que sabe sei lá quem é que pode ser várias pessoas que pode ser várias pessoas mas aquele paper que era básico todo mundo se inspira no padrão no protocolo ali e que ali está a ideia genial do livro de registro distribuído mas para você minerar que é você quebrar aquela criptografia e lançar nova vamos simplificadamente eu peço desculpa para você fazer isso hoje você precisa de uma capacidade computacional brutal isso estava concentrado aliás eu não vi eu não sabia que ia discutir isso eu não fui atrás hoje como que está a mineração ou melhor vamos falar a verdade mineração é uma marca é um termo é uma expressão não é não tem mineração nenhuma tem atividade computacional de criação de uma nova de uma nova chave enfim tem produção de carbono produção de carbono e aí isso me remete a essa questão a tecnologia é pô novamente o Simondon né ele diz assim ela é ela tem um grau de incerteza muito grande ele tem outra expressão para falar dessa incerteza porque incerteza dá uma ideia que você não sabe o que está acontecendo não é isso não ela tem potenciais muitas vezes que aquele que a criou não queria o desenvolvimento de determinados potenciais que aquela tecnologia aguarda e a tecnologia ela pode ir para vários lados a tecnologia ela é ambivalente ela é ambivalente a maior parte dela é ambivalente nem toda tecnologia tem um grau exagerado de ambivalência é aí que entra o hacking que a gente falou semana passada que é justamente a possibilidade de ter usos não previstos é a essência do hacking é a essência do hacking é isso aí é isso e eu acho que você tem uma possibilidade muito muito grande de ir para um lado talvez mais distribuído e ir para um lado negativo um lado concentrador quem imaginava que o bitcoin ia ficar na mão de uma empresa chinesa o processo de criação da moeda quem iria imaginar pô eu sou da época cara que o cara falava nós estamos digitalizando tudo porque vai acabar com o papel o papel destrói o meio ambiente destrói árvores pô verdade a digitalização ajuda de certa maneira a reduzir a quantidade de papel mas espera aí a dataficação uma economia digital baseada em dados uma economia digital onde a identidade do sérgio amadeu é móvel para o google porque o que o google sabia do sérgio amadeu há três anos atrás é muito menos do que ele sabe hoje então a minha identidade dentro dos bancos da estrutura de dados do google é móvel mas é só do google não é móvel na amazon é móvel no facebook é móvel no twitter é móvel nas plataformas então eles estão coletando dados coletando dados bom aonde se armazena isso em data centers ah mas a gente está usando placa solar porra haja placa solar haja sol haja sol porque não até você pode encontrar uma tecnologia mas o que eu estou dizendo é que eles construíram coisas gigantescas em 2019 eu acompanhei isso o conselho o equivalente a um conselho da cidade de amsterdã não sei se é o equivalente a uma câmara de vereadores ela proibiu a construção de novas data centers em amsterdã sabe por que? porque o impacto ambiental em água refrigeração e gasto de energia elétrica já era maior que o da frota automotora então quem diria é o digital não é o digital é a dataficação é o modelo de negócio baseado em coleta vem cá pra que que precisa coletar tanto dado assim gente? e aí eu te digo uma dimensão tecnopolítica brutal que é polêmica eu sei tem caras que discutem comigo lá na minha universidade pessoas da engenharia de informação quando eu falo dado não dá em árvore dado não brota na terra dado não é encontrado como petróleo ou como minério de ferro dado precisa de um dispositivo de criação você fala não tá aí o número número dois um dois é um dado e não precisa precisa precisou inventar o algarismo precisou você raciocinar você não tem intermediário é a sua ação direta agora vem cá o número de amigos do Sérgio Amadeu no Facebook esse dado é sério gente? é sério porque virou uma métrica virou a métrica do marketing virou a métrica da sociedade tá cheio de dados dos amigos dos amigos do Sérgio Amadeu que compraram o livro na Amazon agora vem cá que conceito é esse de amigo? o que que é amigo? tem um monte de amigo meu que não deu um clique lá falando que é meu amigo e tem muita gente que deu um clique lá que eu nunca vi na vida e tem gente que a Amazon diz que é meu amigo que eu nem sei quem é então na verdade a criação de dados dados biométricos dados dispositivos de dados eu até fiz um tecnopolítica esses dias sobre a chegada que era novidade pra mim pode não ser pra maioria das pessoas e certamente não é enfim as plataformas chegaram no campo elas vão querer fazer o que elas fizeram no entretenimento elas chegaram no campo elas querem controlar a produção de alimentos os dispositivos de medição a perição da terra o georreferenciamento e o celular do agricultor seja ele grande ou pequeno e eles vão controlar a cadeia de distribuição de alimentos eu falei não, não é possível eu entrei antes de fazer o programa eu entrei eu entrei no site de produtos que são considerados agroecológicos a maioria deles e eu vi a Amazon comprou o site já tinha comprado há dois anos há dois anos agora quando a Amazon compra um site de produtos orgânicos tudo bem ela está distribuindo nos Estados Unidos ela fez o piloto lá e ela está ampliando para todo mundo aí eu cheguei aqui eu estou numa montanha né você vê eu estou num bunker aqui estou na Serra da Mantiqueira saí de São Paulo fugindo do vírus porque eu não tenho vacina ainda então para mim para mim não tem então tirei meus filhos pude vir para cá meti um toco aqui 18 quilômetros de distância vem um rádio joga o sinal de internet eu jogo no canteadorzinho aqui vem para cá estou aqui estou nessa live na montanha com energia natural e se cair eu peço desculpas porque hoje o tempo não estava muito sol eu só tenho placa solar estou tentando trazer uma rede normal da Semig mas ainda não consegui mas por que eu estou falando isso porque aqui se eu for chamar um cara para me ajudar cara é o WhatsApp Business aí eu fiquei pensando vem cá por que que o Facebook que diz que tem criptografia de ponta a ponta no WhatsApp quer unificar os dados do WhatsApp com Instagram e com Facebook rede social opa o WhatsApp 92% dos brasileiros quando eu isso em 2019 que tinham conta na internet tem o WhatsApp os mais pobres fazem negócio com o WhatsApp os serviços estão no WhatsApp o WhatsApp Business não tem limite esse papo eu limito para 5 não tem limite nenhum o velho do Havan faz a desinformação que quiser pelo WhatsApp Business só que não é isso que importa o importante é que eles querem os metadados eles não querem os dados eles querem os metadados do WhatsApp e eles vão juntar tudo isso e eles estão chegando no campo junto então a Facebook Microsoft Amazon e fazendo um controle a partir dos dados a partir do controle de dados então eu queria dizer que nós estamos vivendo um mundo de alta concentração eu jamais imaginei isso que a internet que o digital que as tecnologias da informação que tem um baixo como dizer assim o difícil é montar um túnel de vento na época que você tinha que montar um avião uma assaria uma siderurgia ou o computador aqui estou balançando ele todo mundo tem acesso mas a barreira de entrada no mundo atual eu estou achando maior do que no mundo industrial e quem fica fora quem fica fora do desenvolvimento de tecnologias próprias de inteligência artificial eu acho que vai 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 ficar bem mais distante do que era a distância dos ricos e pobres do mundo industrial falando em quanto país por favor fazer uma pergunta faz aí Mulin opa tudo bem boa noite boa noite Mulin voltando eu queria voltar um pouquinho para o assunto das fake news que foi tocado aí porque isso muito me interessa porque isso tem muito a ver com com a com a tecnologia né que a gente lida hoje essa interação com a tecnologia apesar das fake news não serem algo que que passou a existir a partir de agora sempre existiu mas nessa dimensão de conceito de fake news que nós temos hoje nós dependemos desse contexto das tecnologias né principalmente ligada aí às redes sociais e às mídias sociais e à internet né e a disseminação de fake news também tem muito a ver com a educação puxando um pouquinho de sardinha aqui para o meu lado né e e aí mais uma vez eu vou puxar aqui o Paulo Freire né porque o Paulo Freire ele vai dizer que o o problema de você não ter é uma educação consciente é porque você não é empoderado quando essa educação não é empoderada né você não consegue observar ter uma observação crítica da realidade que que você vive né e numa sociedade algorítmica né de modulação algorítima esse empoderamento ele é basicamente jogado no ralo de todas as formas possíveis né o o o cidadão o o ator social ele perde completamente é é o controle de seus dados né e não é solicitado ninguém lê aqueles termos é quando você você cria uma conta seja no facebook seja no whatsapp ainda mais justamente voltando a Paulo Freire né muita gente é é não vai ler aquilo justamente porque não tem condições de ler aquilo né e também tem a ver com o que o 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 que que é o chato do textão né é o cientista é o chato do textão quem tem privilégio de ter acesso a essas informações é o chato do textão porque porque não existe é é uma educação crítica né e assim não é é uma é uma pergunta mas eu gostaria que o o senhor desse seus dois centavos em relação a isso ao empoderamento qual é a importância do empoderamento né é nas tecnologias atuais, e o que isso pode impactar quando não existe esse empoderamento, o que isso pode impactar negativamente em nossa sociedade, que é uma sociedade de modulação algoritmo, de dataficação e tudo mais. Eu gostaria que o senhor desse seus dois centavos. Moulin, complementando isso, tem um argumento que é muito corriqueiro, que é o seguinte, ao se apresentar isso para um público leigo, muitos dizem você está maluco, você acha que eu votaria no A ou no B só porque eu vi uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook? Deixa eu dialogar aí com a fala do Sérgio e do Moulin. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Olha só, a gente tem alguns problemas, né? Se de um lado nós temos um simulacro que é produzido por aquilo que alguns chamam de fenômeno da pós-verdade, e aí com um exemplo muito simples dá para a gente compreender isso. Enquanto Descartes diz, eu penso logo existe, baseia toda a verdade na evidência dos fatos, por outro lado, existem aqueles que dizem, eu acredito, então é verdade. Então, a pós-verdade gera a sua filha mais ilustre, que é a fake news, né? E, obviamente, isso se expande e se aprofunda com o controle, o gerenciamento e o uso dos algoritmos para uma datificação em massa e para definição de perfis e envio em massa, né? De mensagens de formas padronizadas e personalizadas. E aí, então, tem um outro elemento aí, Sérgio, que eu gostaria de trazer para cá, que é o seguinte, né? Que a subjetividade das pessoas, se existe a opinião publicada por uma Rede Globo em relação àqueles que assistem à Rede Globo, que manipula e controla de forma muito eficiente a arte da manipulação que é gerada pelo emissor, por quem controla o canal de televisão, existe também uma ideia publicada, né? O Mohan, Edgar Mohan vai falar disso, né? Que a nossa mente pode construir ideias que ganham vida própria, né? E quando ele vai falar do conhecimento pertinente, que a gente, criticando um pouco a ciência positivista, sobretudo a racionalização do conhecimento incontestável, né? O conhecimento, na verdade, ele está sempre mudando, sendo remixado, como diz o Pedro Demo. Mas aí existe um outro elemento, dois outros elementos aí que a gente precisa trazer, que dialogam bem com essa fala do, eu acho que é Molim, né? Que Sérgio Amadeu coloca para nós, que é a alienação técnica, né? Alienação técnica daqueles que não compreendem como a tecnologia funciona, mas utilizam a tecnologia ainda assim e são capturados muitas vezes por essa simetria negativa, por essa ambivalência negativa de uma tecnologia que pode controlar as pessoas. Então, a falta do conhecimento advindo da alienação técnica, mas que também reverbera naquilo que nós acreditamos e que nós deixamos de fazer, talvez, que seja uma educação tecnológica de um mundo altamente tecnologizado. Por exemplo, a gente passou aí dez anos no Fisle e eu pergunto, né, se a gente não teria, por que que nós não utilizamos, sabe, uma parte desse tempo para trazer propostas de, pelo menos, amenizar a alienação técnica ou, sei lá, trazer uma alfabetização tecnológica para as pessoas. Porque, Molim, as pessoas são consumidoras de tecnologia sem saber onde estão se metendo, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma alienação técnica, e aí Paulo Freire fala muito bem, é preciso, para você se empoderar, é preciso você conhecer, para você se empoderar, é preciso você perceber onde está a não-neutralidade da técnica, seja na educação ou seja num celular, num computador ou num tablet. Então, aí existe uma outra alienação, Sérgio, que provavelmente você vai concordar comigo, que é a alienação política daquele que domina a técnica. Olha, eu vou dizer uma coisa que a gente, nesse canal, nessa comunidade aqui, a gente costuma bater muito no software proprietário e falar muito bem do software livre. E a gente bate no WhatsApp e a gente fala bem no Telegram. Mas eu vou te dizer que o Telegram tem culpa. O Telegram, assim como todas as outras... Não, calma, calma. O Telegram, assim como muitas outras redes de comunicação, tem moldado a nossa comunicação de forma negativa, esvaziado as listas de discussão de e-mail, que eram muito mais ricas em trocas. E a gente, nessa dicotomia, nessa dicotomia entre, ah, eu uso o Telegram porque o WhatsApp é proprietário, a gente acaba caindo num vacilo aí, na pegadinha, de que a gente está se desarticulando, inclusive, como movimento de software livre, por causa do Telegram também. Beleza, mas só para concluir o raciocínio. Então, essa é a diferença da alienação. Só um minutinho. Eu estou tendo que manipular aqui o volume da transmissão, porque o seu microfone está muito alto. Se você puder baixar uns 15%, eu acho que dá. Cadê? Baixou? Não. Me digam aí. Não baixou nada. Está bom assim? Não, não baixou nada. Não? Espera aí, cara. Deve ser o outro dispositivo de áudio aí. Deixa eu baixar mais, deixa eu ver aqui, então. Você consegue baixar no próprio... Então, essas questões, a meu ver, são muito importantes, porque a gente precisa compreender, ou pelo menos mapear onde estão os problemas, reconhecer onde estão as origens dessas questões que a gente está debatendo. Então, se de um lado a gente tem a fake ciência, a fake news, baseado no fenômeno da pós-verdade, do outro lado nós temos a alienação técnica. A gente sabe aí, professores brilhantes, cientistas brilhantes, gente que mexe com software de código aberto há muito tempo e faz questão de chamar de aberto para agradar o mercado. Pergunto se isso não seria também uma espécie de alienação política, mas também tentar compreender como é que acontece algo que Sérgio Amadeu fala muito. e eu tenho pensado muito nisso para entender, por exemplo, como é que se criam as bolhas dentro das próprias big datas e até das redes sociais e da própria internet, que é o fenômeno da modulação do comportamento, quando você usa as tecnologias sem saber como esses fenômenos acontecem. Então, a modulação de comportamento, Sérgio, eu tenho usado aqui uma metáfora que é aquela viseira do animal que o cara puxa para um lado e conduz para onde ele quiser. Significa dizer que o animal vai ter uma visão. Vai ter uma visão. Ora, se são os meus sentidos que geram os dados necessários para o processamento do meu pensamento, da ideia, da minha visão de mundo, da construção de valores, então, a modulação de comportamento que acontece a partir do gerenciamento dos algoritmos operado por inteligências artificiais para definir perfis, para enviar mensagens padronizadas, eu preciso saber como isso funciona para saber como é que eu vou intervir, Molino, num processo de alfabetização tecnológica, num processo que eu chamo de alfabetização digital mesmo, que eu conheço, eu tenho amigos inteligentíssimos, professores inteligentíssimos, da área da educação, freirianos até, que coisas elementares, o cara olha para mim e diz, olha, eu sou analfabite. Então, o que significa esse discurso? O que significa isso? Ou é um medo de operar tecnologia, ou medo de errar, ou então, na verdade, é essa alienação mesmo que precisa, de alguma forma, ser trabalhada para que haja um empoderamento. Então, minha pergunta é, como é que nós vamos voltar às origens? como é que a gente pode ajudar, por exemplo, o nosso país a sair desse fosso, em que a tecnologia capturou as pessoas a partir de uma ideologia maligna de modulação de comportamentos? Sim, Sérgio, eu li o Iner. Fiz um resumo do Iner outro dia. Liguei, liguei, liguei. Muito bem. Questões complexas, mas eu vou chacoalhar o barato aqui, porque o meu papel é trazer uma reflexão crítica também. Então, eu queria dizer o seguinte, nós temos sociedades com um grande nível, vamos falar assim, educacional, sociedades nórdicas, tanto é que elas lideram essas métricas de educação, muitas delas aplicam mais do que o Brasil, o método Paulo Freire, e a alienação técnica continua. O que eu quero dizer é o seguinte, começando pelo Moulin, eu acho que a educação crítica é fundamental, mas a educação crítica não resolve o problema, por exemplo, se eu vou aderir ao software proprietário ou ao software livre, por incrível que pareça. isso não é decorrente da lógica, não é decorrente de um conhecimento histórico, não é decorrente de uma cultura. Isso, infelizmente, é uma questão de opção, de visão de mundo. Então, junto com uma educação crítica, a gente tem que trazer o primado ético, sempre. Uma coisa sem a outra não funciona direito, mas eu queria dizer isso para vocês, é uma visão. eu acho que é importante, portanto, que as pessoas tenham uma formação mecanológica, nos dizeres do Simondon. Ou seja, entender a dinâmica, não precisa entender especificamente daquilo, daquela tecnologia específica, mas ela precisa saber do que aquilo é composto, como que aquilo é feito, quais os problemas que aquilo pode trazer. Ele tem que, a pessoa, ela precisaria ter essas condições críticas de algo que não é só o intermediário da nossa vida, media a nossa vida, como são as tecnologias hoje, digitais. Só que o fato deles saberem isso, você pega nos Estados Unidos, várias pessoas que têm essa compreensão tecnológica apoiaram o Donald Trump. Várias pessoas que têm essa, que dependem do código aberto, fizeram scripts para os alt-rights fortalecer os neoliberais. não tem uma decorrência direta entre o cara conhecer profundamente e ser, vamos dizer assim, a favor da justiça, acima da liberdade da exploração. Não tem, eu não tenho como convencê-lo. É triste essa minha colocação, mas eu queria dizer a vocês que é preciso juntar a educação crítica com o privado, com a questão ética, fortemente, com a questão da, do direito à igualdade. Esse que é o problema. E aí é polêmico. Isso é extremamente polêmico. E aí, Lennon, sem dúvida nenhuma, a desinformação, ela tem a ver cinco após-verdade, né? Quando você fala, ah, não existe mais, não existe mais o fato. Aí acabou. Se não existe mais o fato, eu posso dizer que eu nunca falei que era uma gripezinha. Mas olha aqui, tá aqui o vídeo, tá aqui o vídeo, presidente. Esse vídeo aí não é meu, isso foi inventado. Isso é deepfake. Fizeram. Ou seja, não tem mais parâmetro. Não tem mais parâmetro. Concordo. Mas não é essa a questão. Eu queria chamar a atenção no meu modo de ver é que o que está acontecendo é uma disputa. É uma disputa muito grande para como nós vamos organizar a sociedade com as tecnologias que estão vindo por aí. Eu queria chamar a atenção disso. E nessa disputa, os neoliberais romperam o centro que eles tinham. Alguns chamariam na política concreta, partidário de centro-direita, eles romperam e uma parte falou, não, nós estamos demorando demais, nós temos que se aliar a esses grupos extremistas. e eles fizeram isso. O John, o... Na verdade, o Steve Bannon não é originalmente alt-right, não é originalmente da extremíssima direita como o Alex Jones, que tem o We for War, que fala mentiras assim, sem pele em cabeça. Mas você acha que ele acredita no que ele fala? não, eles falam de propósito. E muita gente que reproduz também reproduz de propósito, porque eles romperam com o debate racional baseado em fatos. Eles romperam. O que eles querem é enaltecer valores. E os valores que eles nos trazem são valores de que a sociedade deve ser estruturada. Na verdade, eles nem usam o termo sociedade. Que o mercado deve ser estruturado com base em quem tem mais habilidade e competência entenda capital e força. É basicamente isso. E, portanto, qualquer outro primado, qualquer outra coisa é coisa de chororô, de mimimi. E aí, intelectualmente, os neoreacionários, como o Nick Lange, o filósofo, aceleracionista, e muitos dos caras da singularidade que quer substituir daqui a 30 anos o hardware humano, muitos dos caras da singularidade dessa corrente são caras extremamente contrários à justiça social e a direitos civis, a direitos sociais. eles são favoráveis a... vamos dizer assim, ao darwinismo social. Se é que esse termo ainda faz sentido. Eles são favoráveis a isso. Eles falam de meritocracia. Meritocracia. É óbvio que o mérito existe. É óbvio que nós devemos enaltecer o mérito. é óbvio que na sua casa, com seus filhos, com seus irmãos, você fica muito feliz com quem aprende algo, com quem tem mérito. É óbvio. Mas, vem cá, estruturar uma sociedade completamente desigual, com base exclusivamente no critério de mérito, é uma coisa aterrorizante. É absurdo. Você sabe dizer... Eu não estou por dentro da história, mas você sabe se o Ray Kurzweil é um desses meritocratas? É. É isso aí. Ele não... Ele... 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 Nunca assumiu claramente, mas ele só anda com esse pessoal. Desculpa eu falar, mas é a verdade. Então, infelizmente... E aí, eu queria chegar... Por que eu estou falando com isso? Por que? Eu... Mesmo o Facebook, mesmo a Rede Globo... A Rede Globo, as pessoas analisavam a teoria da manipulação, a teoria sociologia funcionalista e tal. Mas mesmo essa teoria, quem controla o canal controla a mensagem e faz a cabeça de todo mundo, o Jesus Martim Barbeiro, que é um cara que eu admiro muito, ele diz, olha, depende das mediações que cada um faz. Mesmo a modulação algorítmica, concordando, eu estudo a modulação, como é que o Facebook controla as mensagens? Como é que o Facebook controla, na verdade, o que ele quer fazer com que uma pessoa siga determinado anúncio? é exatamente controlando a visualização. Os sistemas algorítmicos, como o Lennon muito bem falou, eles são sistemas de controle do que você vê, do que você lê, do que você ouve. E as plataformas, elas têm sido muito eficientes nesse controle. Por quê? Porque, olha só, tem uma professora minha que falou, eu não acredito em modulação, eles não conseguem modular, porque eu entro no Facebook e eu clico só no que eu quero. Eu falei, então, mas você sabe o que você, tudo o que você quer? Você sabe o que você deixou de visualizar? Quem controla isso é o algoritmo. O algoritmo, ele tem lá os seus parâmetros, esses parâmetros são opacos. Então, sem dúvida, tem a modulação, mas, na verdade, existem as mediações que cada um de nós tem, a bagagem, a história, a cultura, o conhecimento. Então, e a ética? Eu sou cada vez mais defensor de um direito à visualização, eu tenho o direito de ver o que eu quero sem mediação algorítmica, eu sou a favor desse direito que a democracia deve colocar e pede igualdade com a liberdade de expressão, é a liberdade de visualização, principalmente em situações onde quem opera são sistemas algoritmicos que tentam extrair o meu padrão e que tentam dizer que eu sou bobo se eu fizer isso, porque eles sabem melhor do que eu o que eu quero. É tal como o debate, tal como o debate que tem sobre, eu estava estudando essas coisas e aí eu encontrei o Explanable Artificial Intelligence, XAI, que é do Rand Corporation, se vocês derem uma busca aí vocês vão ver, entre nisso, é muito legal. Eu falei, nossa, a Rand Corporation preocupada com a explicabilidade de algoritmos, de redes neurais e etc. Aí eu fui ver por quê? Por quê? Porque é o seguinte, tem um debate crucial nos Estados Unidos, um debate tecnopolítico da maior dimensão. O Senado americano jamais autorizaria um drone automato, um drone sem piloto humano, mesmo que a distância, ou um robô letal que mata sem que ele seja, que quem puxa o gatilho seja um humano, jamais. Principalmente se quem tomar decisão for uma rede neural, onde a explicação das camadas formadas e das relações para tomar decisão estão longe de serem expostas hoje. Mesmo para quem as desenha, está muito longe. E aí, vários roboticistas, vários caras que são especialistas em ética robótica, estão defendendo, como o Arkin, por exemplo, estão defendendo que basta a gente colocar nos parâmetros a ética humana, as regras éticas que não podem ser violadas, que um robô letal será mais ético que um humano. Por quê? Ele não sente medo, ele não sente fio, ele não sente calor, ele não sente raiva, ele não fará nada em excesso. E, portanto, chegamos a uma situação extremamente curiosa, onde a máquina é mais humana que o humano. não, peraí, mas isso só é válido, isso só é válido depois de se cruzar aquele ponto hipotético da singularidade, onde as máquinas de fato sejam mais capazes do que os humanos do ser humano. Não, entendo, isso que você está falando, eu estou antes disso, eu estou falando para operar um drone, um drone militar, que está dando muito problema, o maior número de pilotos da Força Aérea Americana hoje são pilotos de drones, e dá muito problema, muito problema, muito problema psicológico, muito problema de não aceitar o comando, muito problema de o cara desabilitar o alvo, está dando muito problema. Por quê? Porque você tem o famoso raio letal, eu tenho 89,3% de chances daquele cara lá embaixo ser o terrorista X, só que ele está junto com umas pessoas, se eu atingi-lo, eu vou matar 10, 12 pessoas que não tem nada a ver com ele. É o dilema do bonde lá, né? Atiro ou não atiro? É o dilema do bonde, não é? É, muitas pessoas vão falar, eu não atiro. Eu vi uma charge essa semana sobre a forma como o governo tratou da COVID aqui no Brasil e aí mostro o diagrama do dilema do bonde e aí o Bolsonaro dá um drift lateral e vai pelos dois trilhos e mata tanta economia e tanta população. Não, mas eu não sei se eu estou só voltando nessa coisa, a questão da ética é no limite onde uma máquina pode decidir, um sistema algorítmico pode decidir a vida ou não, o problema é o erro, é a responsabilidade. E aí o roboticista, o especialista fala, ah, mas o robô pode ser mais ético que o humano se ele seguir um padrão embarcado, embedded ali de ética, porque a rede neural se ela tiver esse parâmetro ela vai funcionar desse jeito. E esse debate está lá. Só depois da singularidade, só depois que for mais do que humano. dá uma olhada lá, Junca, dá uma olhada nesse Chai aí, Explainable Artificial Intelligence, você vai ver que eles estão trabalhando, eles não dizem que é para isso, mas eles estão trabalhando para explicar as decisões de uma rede neural e, portanto, daria para embarcar no aprendizado como ele pode se comportar de modo ético. Ô, Sergin, só um aviso antes que eles tinham, eu não acredito nisso, mas é o que eles acreditam. Por favor, eu só preciso dar um aviso aqui para o pessoal que está assistindo, eu estou aqui fazendo todo o malabarismo para apresentar a imagem, deixa eu apresentar a minha imagem aqui para falar isso, né, A minha mesa eu não consigo botar Ah, agora sim. Eu estou fazendo todo o malabarismo porque normalmente a gente deixa todo mundo com câmera aberta e tal, mas hoje tem uma quantidade muito grande de participantes aqui no Jitsi e ele se perde completamente. A pessoa que está falando não aparece na câmera, entendeu, no seu quadrinho ali da câmera, eu não estou conseguindo deixar o mosaico de participantes aberto. Por isso que eu estou aqui alternando manualmente entre as pessoas que estão falando e por isso também eu fiz o pedido de que todos deixassem fechados a menos que estivessem de fato participando da conversa naquele momento e tal porque está perdido. Quem está acompanhando o vídeo, assistindo a minha transmissão ou o que eu visualizo daqui deve estar percebendo isso. Todo mundo, até quem está com câmera aberta fica apagado aqui, fica só o avatar, tá certo? E eu também não estou conseguindo mexer em volume. toda vez que eu mexia ali no volume do Lennon, por exemplo, que estava extremamente alto, está aqui aí no Lennon, achei ele. Simplesmente, ou selecionava o quadro dele ou alternava entre a visão em mosaico e a visão só do Lennon. Então, eu não estou conseguindo um controle muito legal aqui no Jitsi hoje, tá? Então, eu peço desculpas porque eu realmente gosto, eu concordo até com o Juca que comentou isso aqui, que a gente ver as reações é muito interessante, enquanto um está falando, a gente vê a reação dos outros, mas simplesmente não está sendo possível hoje por causa do Jitsi, tá certo, gente? Mas vamos lá, quem que estava com a palavra era o Cretil. isso. Ô, Serginho, eu acho que boa parte do pessoal, certamente todo mundo que está aqui na sala, boa parte do pessoal que está nos assistindo, compreende a dimensão desse controle, dessa manipulação, dessa manipulação de subjetividades e tudo mais. Como é que você acha que deve ser uma abordagem para tratar justamente dessas, digamos, a gente poderia até chamar de vítimas dessa manipulação de forma mais forte? Ou seja, como é que a gente conversa com as pessoas que têm essa sensação, esse vislumbre da tecnologia e tudo, achando que ela é neutra e sem se dar conta desta manipulação que ocorre? O que você acha que é uma boa abordagem para tratar com essas pessoas? Ô, Cretil, eu tento fazer isso há muito tempo e eu reconheço que tenho, na maior parte das vezes, fracassado miseravelmente. Então, eu tenho dificuldade de responder isso, mas eu acho que é um processo, viu? É um processo. e ele deve ser construído em torno de exemplos concretos. Além da educação crítica, além de combater a alienação técnica, que a gente tem falado, mas a gente tem que criar soluções, criar movimentos, criar o discurso crítico quando ele merece ser colocado. Vou dar um exemplo. Pô, eu aplaudo a Rede Nacional de Pesquisa quando faz uma solução para as universidades brasileiras implantada no Rio Grande do Sul da gente usar um streaming nosso, né? Em código aberto, livre, com licença, para falar a verdade, eu acho que é livre, eu não li a licença, então eu peço desculpas, mas ele é, ele não é de uma plataforma, ele não coleta dados das pessoas e ele pode ser usado pelas universidades. Só que ele tem uma infraestrutura pequenininha, uma estrutura pequena, então, quando veio a pandemia, mesmo antes da pandemia, a Rede Nacional de Pesquisa que fez esse sistema lá em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ao mesmo tempo, deu cobertura para o MEC para entregar os dados do SISU, que é o sistema de escolha de vagas nas universidades federais, principalmente, ele entregou os dados das, dos estudantes brasileiros para a Microsoft Azuri, que rodou esses dados para ter alta disponibilidade nos Estados Unidos, com o argumento de que em apenas uma semana a gente teria picos de 7 mil requisições por minuto e que, portanto, precisaria de uma estrutura grande de servidores para atender o processamento dessas coisas e que, portanto, o MEC falou, é muito mais barato a gente desabilitar o nosso data center micro aqui e entregar para a Microsoft. bom, você estava me fazendo uma pergunta, eu falei, esse caso é um caso exemplar de denúncia, onde nós podemos mostrar como é que pode a gente entregar dados do desempenho escolar de nossos adolescentes para uma empresa norte-americana que, cada vez mais, é uma empresa de tratamento de dados pessoais, que monetiza esses dados e que tem no seu, na sua plataforma, parcerias com várias outras empresas que um dia não vão contratar aquele adolescente por causa do cruzamento de dados em modelos estatísticos que nós não controlamos, que eles vão estar fazendo e que, você fala, não, mas isso é bobagem, o fluxo de dados é mundial, não é mundial, o fluxo de dados é do sul para o norte, nunca do norte para o sul, não tem empresa brasileira que pega dados da população americana e processa aqui no Brasil, desculpa, eu duvido que o Senado norte-americano autorizaria a coleta de dados e o tratamento de dados do desempenho escolar de seus adolescentes na Rússia, na China ou no Brasil ou na França, duvido, duvido. Então, quando você fala é preciso ter o mínimo de controle e soberania digital, eu não falo que é soberania do Estado para ter poder político geoestratégico, não, soberania digital passa pela soberania de dados, é, eu tenho que ter esses dados aqui onde, a qualquer momento, qualquer um, qualquer pessoa possa exigir que esse dado seja excluído de um banco de dados, onde ele possa saber que cruzamento de dados estão sendo feitos, onde nós possamos ter organizações que vão cuidar de mostrar que cruzamentos de dados são até mais graves do que os dados coletados de cada um de nós, o problema é a perspectiva que vai existir sobre o que nós não faremos, o que nós deixaremos a desejar, então, como é que eu, como é que eu posso controlar isso? Eu acho que nós precisamos, em cada momento que acontece uma coisa dessa, a gente precisa alertar, a gente precisa criticar, a gente precisa mostrar que o MEC deveria ter construído com universidades um esquema federado para ter, por exemplo, na pandemia, soluções que não coletassem dados das pessoas, porque vim falar, ah, o Google já tem os dados do Sérgio Amadeu, tem, mas não tem os dados da minha relação com os meus alunos, e continua não tendo, porque eu não uso o Google para falar com eles, só que a maior parte das escolas estão usando com a Microsoft também, e a gente não pressiona, a gente tem solução técnica, mas não tem solução política, o que eu quero dizer é o seguinte, a sua pergunta eu falo, nós precisamos transformar essas questões em questões para além da técnica, elas têm que virar questões de importância na vida das pessoas, elas têm que virar questões cidadãs. Sérgio, Sérgio, deixa eu dialogar contigo rapidinho, gente, você sabe que eu tenho pensado muito nessa questão da praxis tecnológica, e tentado estudar isso, não só descobrir como é que a tecnologia funciona, mas respondendo a pergunta de Paulo Freire, que é uma pergunta profundamente ética, quando em 1984 na revista Byte, ele escreve um artigo de meia página, de meia lauda e pergunta, olha, o computador é uma coisa extraordinária, ele dizia, mas a minha pergunta é a serviço de quem ou contra quem ele entra lá dentro da escola, e essa continua sendo uma questão fundamental, porque a gente sabe que pedagogia é um curso, é um caminho que vai levar alguém a algum lugar, num processo formativo continuado, ou então uma pedagogia fixista que vai transformar o cara num robô para responder a demandas das sociedades pré-estabelecidas por um governo autoritário, por exemplo, então tem essa, como todo todo o valor humano, a pedagogia também é como você diz, ela é, como é que você diz, que ela tem dois lados, tem uma palavra que você gosta muito de usar, eu falei agora há pouco, mas já esqueci, ambivalente, 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 né, ambivalente, eu tenho tentado encontrar maneiras, não só eu, você conhece Ana Cristina Frickmatt, Frederico Guimarães, e uma série de outros malucos aqui na Argentina, enfim, em outros países aí, essa pedagogia da praxis tecnológica, né, então a gente tem que insistir nisso e voltar de novo, eu estou falando muito rápido, gente, estou falando muito rápido, e voltar de novo a essa coisa, sabe, de fazer pequenos grupos, de de novo, sabe, educar os professores, educar a juventude, né, e eu acho que os nossos, os nossos eventos têm que se voltar muito para isso nos próximos anos, sabe, para uma educação da praxis tecnológica. Só um parêntese, só um parêntese, perdão, só um parêntese, o próprio método, né, se é que a gente pode falar de um método Paulo Freire que exige que haja comprometimento das comunidades, isso nas palavras dele, né, porque não se faz tudo centralizado, esse modelo modelo de educação que ele pensou exige que haja trabalho comunitário e se confunde ali dentro o papel das pessoas, né, o educando, né, e o educador se confunde, porque ambos aprendem e ensinam, e isso tem muito a ver também com as comunidades de tecnologia, né, voltadas para a filosofia do software livre, eu acho muito interessante a gente fazer essa ponte também. O Mulir tocou num ponto importante, a gente já está indo para o final, inclusive, dessa live sensacional, estou adorando aqui tudo que eu estou aprendendo, eu vou fazer uma experiência, todo mundo que quiser abrir sua câmera, vamos abrir aqui, porque eu fiquei preocupado com isso aqui por muito tempo, mas agora a gente já está indo para o final e eu gostaria de ver se o Jitsi vai responder a voz de uma forma correta, ok? Eu queria passar essa pergunta para o Sérgio Madeu e já como a última pergunta dessa nossa live de segunda, tá ok? Alguém está com o microfone aberto, eu falei para abrir a câmera, mas os microfones todos mutados, por favor, obrigado. Sérgio, como isso tudo se relaciona com o software livre? Muito bem, muito bem. Essa pergunta aí é estratégica, importantíssima, mas eu queria antes falar um negócio que talvez eu não li direito no chat aqui, eu só queria dizer que quando eu falo de política, eu não estou falando de política partidária, tradicional, nem nada, eu estou falando da dimensão que interfere na vida das pessoas, na organização da sociedade, na organização do nosso cotidiano, isso é uma concepção de que política não é só no Estado, a concepção weberiana diz que política só tem a ver com o Estado, eu tenho uma concepção um pouco diferente disso, as interações humanas, a maior parte delas geram interações políticas também, eu tenho essa visão, então eu queria deixar isso bem claro, e quando eu falo que a gente tem que transformar essas questões tecnológicas em políticas, e quando o Cretel me trouxe aquela pergunta, eu usei um exemplo, eu podia usar tanto os outros, só para você ter uma ideia, tem uma comunidade do Plus Code que põe georreferenciamento no Google Map, o governo do Estado de São Paulo está dando endereços de propriedades rurais de São Paulo, botando os funcionários públicos para colocar as propriedades rurais do Estado de São Paulo no Google Map, isso é uma decisão política, está errado, nós temos várias soluções, nós temos o Open Street Map, nós temos várias outras soluções, nós tínhamos que garantir que as possibilidades inclusive de crescimento desse georreferenciamento tivessem ao nosso alcance, então eu queria dizer, isso é política, e aí não é só um site, um projeto de lei, e aí eu queria dizer o seguinte, antes de entrar no software livre, o software livre, ele é coletivo, principalmente coletivo, ele é compartilhado, ele é a experiência e o compartilhamento do conhecimento, mas ele também é uma experiência conjunta, quando você não sabe uma coisa, você vai na lista lá e você pega uma orientação, as pessoas estão disponíveis, as pessoas sabem a força do conhecimento, as pessoas sabem da solidariedade, agora, nem todo mundo do software livre acredita nisso, o Stalman acredita nisso, mas tanto é que criaram uma fenda no movimento, gente, vocês sabem disso, o que é o movimento open source, ele não nasceu antes do software livre, ele nasceu depois, exatamente para destruir essa força, que é a ideia da liberdade vinculada à solidariedade, vinculada à ideia, que você já deve ter visto vídeos, quando o Stalman falava, olha, eu não posso negar uma receita à minha vizinha, ele falava isso, ele usava vários exemplos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o software livre está no coração da ideia de que a liberdade, ela está vinculada à ideia da possibilidade de acesso igual ao conhecimento, então, o software livre faz uma coisa incrível, que é juntar igualdade com liberdade, essa que é a questão, só que, boa parte dos desenvolvedores norte-americanos, infelizmente, infelizmente, acham que não, acham que não, eles não criticam, na verdade, o que a gente chama de supremacia da propriedade, mas se você for parar para pensar, quando você está dizendo, você está defendendo a liberdade do conhecimento, você está defendendo a liberdade de você usar para qualquer fim, para você estudar, para você alterar, para você distribuir as alterações, você está, se você for rigorosamente levar isso a sério, você está enfrentando a ideia de concentração de poder que o conhecimento e a economia do conhecimento traz nas mãos de poucos, essa que é a verdade, você está questionando isso, então, só que isso é uma reflexão, eu sei que nem todo mundo que está fazendo coisas super importantes na comunidade acha isso, mas, eu queria dizer que a tecnopolítica, ela tem um componente que ela pode ser feita, uma tecnopolítica de modo ambivalente, como o Lennon nos lembrou, pode sim, você pode ter resultados políticos nefastos com códigos e muitas vezes não intencionais, mas você pode também utilizar esse conhecimento tecnopolítico para enfrentar alienação técnica, essa que é a questão, e quando você enfrenta alienação técnica, uma das coisas que vai aparecer é o software livre e a cultura hacker, a cultura hacker, ela, de certa maneira, diz, para você ser livre, você precisa conhecer, e aí tem um problema de uma incoerência, pelo menos da minha parte, de outros que pensam comigo, que é assim, a gente brigou para ter interfaces amigáveis do software livre, e muita gente falava, não, o cara tem que saber fazer, e aí eu falava, meu, não é todo mundo que vai saber fazer, porque não é todo mundo que estudou matemática, não é todo mundo que tem pensamento algorítmico, não é todo mundo que olha o código e fala, meu Deus, você fala, não, mas põe essa linha aqui, faz um apt-get install, o cara, putz, não, agora, toda vez que eu falo que ele tem que começar como qualquer cara que começou a aprender porque tinha vocação, porque tinha gosto e tal, eu acho que eu estou afastando e eu estou mais alienando do que não alienando, eu estou jogando o cara para o outro lado, por quê? Porque todo mundo que é educador sabe o que eu estou falando, você não pega uma criança de oito anos e joga ela para ler um texto do Kant, e não é todo mundo que aprendeu a projetar vacina, não é todo mundo que sabe projetar vacina, fazer um motor, que sabe a diferença de watts e volts, que sabe, não é todo mundo, agora, eu acho que, por outro lado, não dá para a gente aceitar, eu insisto nisso, alienação técnica, o cara se achar que a vacina cai do, não, é um composto, tem interesses, tem fórmulas, tem disputas, tem controvérsia, como o software, como o motor do carro, como, pô, eu estava em um debate, o cara, o senhor está desculpeando das empresas, as empresas querem o bem para as pessoas, eu falava, posso até concordar com o senhor, não, estou brincando, posso concordar com o senhor, só que tem um problema, vamos aos fatos concretos, por isso que eu falo de fatos, pegue o centro eletrônico do Volks, carro da Volkswagen, descobriu-se que eles tinham enfiado lá umas rotinas, um algoritmo, um algoritmo, desculpe, um algoritmo que quando se acelerava várias vezes, ele imaginava que você estava fazendo um teste ambiental, e aí ele colocava aquele filtro que era para economizar, que era um pedacinho, ele colocava e entrava em operação, segurava alguns segundos e liberava, o professor de uma faculdade de segunda linha dos Estados Unidos, mas Estados Unidos, falou, não é possível, ele olhou o carro, o cara entendia como o Juca falou, o cara entendia de carro, ele falou, não é possível que esse carro tenha tudo isso de controle ambiental, está errado, pegou uma grana da faculdade, comprou uns carros da Vox, submeteu o teste e provou que era uma fraude, caiu o presidente da Vox, gente, quem não se lembra de um funcionário da Agência Nacional de Produção de Dados, aliás, que no Brasil é a única que tem três militares, é a única que tem maioria de militar, cara, nem a Rússia, nem a China tem, mas enfim, a Agência Alemã de Produção de Dados, antes da LGPD, o cara estava lá tomando suquinho, um negócio, ele olha o carro do Google com uma antena, sabe o carrinho Google Street View? Ele olhou e falou, que porra de antena é essa, gente? Ele ficou, ficou olhando, desconfiado, foi indo, foi indo, falou, não, 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 tem algo errado aí, conseguiu uma ordem judicial, pararam o carro, encontraram um captador de sinais de Wi-Fi, Oi? Como? Sim, você sabia que o carro que fotografa as ruas do Google, essa empresa que quer o bem, como toda empresa que só quer o bem, ela organizava a coleta de redes Wi-Fi abertas, fechadas, e se possível, se pudesse, o MAC address, etc, dos goteadores, tudo, eles coletavam onde se passavam, e aí o Google no primeiro momento negou, aí foram encontrados mais carros, ele não pôde negar, aí ele, obviamente, não dava pra falar que foi o estagiário, né? Porque como é que você põe um negócio que não é de fotografar pra coletar? Aí, olha, a vida dá voltas, né? Cai um grande assessor do diretor, esse cara vai embora e passa dois anos, ele ganha uma patente do Google, ganha uma patente em vigor, e depois, o cara que era o chefe dele vai trabalhar numa outra empresa e essa empresa é a que faz o Pokémon Go, e ele ganha quatro patentes bilhardárias do Google, ou seja, o que que eu tô falando? Eu tô falando que essas empresas têm interesses que muitas vezes estão fora da lei ou no limiar da lei, não é porque é empresa que ela funciona corretamente e o Estado é o vilão e as empresas porque eu não gosto dessa lógica, o Estado sempre é o vilão e as empresas são sempre boazinhas, não funciona assim, não funciona assim mesmo. Então, quando a gente fala que a gente precisa abrir, que a gente precisa ter transparência, quando a gente precisa compartilhar conhecimento, nós estamos falando de uma tecnopolítica que junta liberdade com igualdade. mas nem todo mundo concorda. Por quê? Porque uma tecnopolítica ela não é uma ciência, ela é uma, ela, 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 quem estuda tecnopolítica pode estudar a decomposição do que tem de política nas tecnologias, do que tem de econômico nas técnicas, sim, mas isso é um estudo, mas na hora de fazer proposições, a proposição ela, aí, ela pode não agradar todo mundo, porque aí nós não estamos no terreno da ciência, nós estamos no terreno do programa, do que vem por aí, do que deve ser aplicado. Então, por isso que eu digo que eu fiz uma proposta aí, já que falaram de pele aqui, eu não sei se foi o Adonai, não sei, eu fiz uma proposta que é o seguinte, nas últimas eleições mais, teve mais de 300 coletivos que se candidataram, vocês sabiam disso? Coletivo, em vez de ser aquela figura personalista que se candidata, os caras se candidataram, alguns elegeram, São Paulo, na Câmara de Vereadores, tem dois coletivos que elegeram, sabe qual o problema? O sistema político não reconhece a eleição coletiva, não reconhece. aí eu fui na Constituição olhar, fui na Constituição olhar, e na Constituição não impede candidatura coletiva, ela só disse que para ser candidato tem que ser brasileiro nato, tem que estar dentro de um partido e tal, então, pô, basta mudar uma leizinha e falar, vamos ter candidaturas coletivas, de verdade, por que que é de verdade? Porque o coletivo somos nós aqui, a gente escolhe, a cada seis meses é o Cretchel, depois é o Fulano, depois é o Beltrano, as decisões tem que estar escritas, tem que estar documentada, porque senão o cara que é eleito dizendo que é coletivo depois pode dar um balão em todo mundo e não resolve, tem que ter campanha coletiva, então, isso é uma engenharia política, isso é tecnopolítica também, é mexer nos dispositivos, é embaralhar o jogo, é fazer com que movimentos como o nosso possa ter gente que vai lá no parlamento defender o nosso movimento, então, isso tudo é tecnopolítica, e o software livre é uma possibilidade tecnopolítica que eu insisto, que junta a liberdade do conhecimento com a capacidade de dar direito àquele que tem acesso ao conhecimento a ter igualdade, é isso. Sr. Serginho, eu quero consultar a sua bola de cristal, a gente está falando, a gente está falando assim, muita coisa tem a ver com a prática, muita coisa tem a ver com a teoria, mas acho que tem uma coisa que é impressionante, tem um pouco do nosso viralatismo de achar que essa estupidez desenfreada, essa alienação ideológica, tecnológica e tudo, fosse alguma coisa relativa a que nós, pobres brasileiros, terceiro-mundistas e tudo, mas ela se dá, a meu ver, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, na América do Norte, que elegeu, segundo pesquisas que foram feitas muito curiosas, é o presidente com o menor vocabulário de toda a história dos Estados Unidos na América do Norte, nos seus discos. Pilhos, bilhos, 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 bilhos. Pois é, exato, entre outras tantas coisas. A gente passou por um momento na política brasileira, digamos que de 2013, 2014, 2015, mensalão, o golpe e tudo mais, e a prisão absolutamente absurda, e toda a prisão do Lula e toda essa história, e há um certo modo de ver, há uma reversão disso, pelo menos nesse momento em que vivemos aqui, estamos falando hoje a dia, 3, 3 de maio, as coisas estão mais ou menos assim, não sei se vai ter uma reviravolta novamente, mas qual é a tua perspectiva para o Brasil? porque é muito óbvio, me parece, que um país cujo o presidente da República é alguém com o intelecto de um jumento possa promover qualquer tipo de coisa boa para o povo brasileiro. Mas você acha que vem alguma volta aí? Vão tirar mais uma cartinha, inventar mais alguma coisa? Como é que você acha que vai ter os rumos da nossa tecnopolítica nacional? Eu acompanho, não é a minha área principal de pesquisa, mas eu guardo muita informação desse grupo que dirige o país hoje. Curiosidade. E eu acho o seguinte, Cretial, não resta a eles outra coisa nas eleições? queria que você raciocinasse, avaliasse. Não resta a eles nenhuma outra coisa senão a desinformação brutal como nunca vista. Sabe por quê? Queria dizer o seguinte, me fale uma coisa que o Bolsonaro fez positivamente. Não, não precisa ser, exceto se você falasse ele tirou os comunistas do poder. Coisa coisa assim, eu queria saber o seguinte, o que ele fez na educação, o que ele fez na saúde, o que ele fez no meio ambiente? O que ele fez na tecnologia? Vou continuar. O que ele fez para melhorar a situação logística do país? O que ele fez para a economia? Se você pegar os indicadores totos econômicos, ele não tem, Cretiel, nada a apresentar. Então, se prepara para a eleição mais suja que você já viu na história do país. Se você acha que a passada foi difícil, você não sabe o que vem por aí. Porque o grupo que está com ele não tem nada a apresentar. Tem um moço aqui do posto, bom, nem deveria falar, tem um posto de gasolina por aqui, esse cara falou assim para mim, eu nunca tinha visto um presidente que se elege atacar os professores. A primeira coisa que ele fez foi falar são todos comunistas, são todos vagabundos, são todos filhos de Paulo Freire, antes fosse, e porrada. Ele não tem o que apresentar, ele cortou bolsas, ele cortou verbas, ele deu dinheiro para para coisas que não que eu não que não teve resultado, gente. Então, se prepare. E segundo, por que que ele não cai antes? Tomara que eu esteja errado, tomara, tomara, mas quanto mais frágil ele fica, mais na mão do centrão ele está. E o centrão não tem outra oportunidade de assambarcar e devorar o Estado como nesse governo. Não tem outra oportunidade. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele tem uma maioria parlamentar que é baseada no centrão, gente. Fisiologia pura. A mamata acabou? Quem acredita nisso? Ou seja, nunca foi tanta mamata. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles não conseguem, ele depende do centrão, o centrão sabe disso, e toda vez que vem uma CPI como essa que está aí, que deveria ter da CPI da saúde, da pandemia, da COVID, os deputados centram e falam, e aí, presidente, a base está me pressionando, eu preciso de mostrar coisas, então, eu preciso de mais cargos. e eles continuam ganhando cargos, pessoas que, olha, eu não sei onde elas estavam, é porque eu conheço alguns deputados ruins e deputados bons também, mas os deputados do PSL, que ele não conseguia controlar, o próprio presidente, né, são coisas assim inomináveis, eu não sei onde esses caras moravam, talvez, eu fiquei surpreso com o Brasil que eu vi nascer em 2018, eu achei que muitas coisas a gente tinha superado, eu fiquei muito, como um sociólogo, pra mim, foi um baque, não é só por perder a eleição, é por desconhecimento. Mas era um Brasil que estava duramente, não era? Era. Então, mas é o Brasil do cara que se incomoda com a mulher, que se incomoda com o negro, e que não falava, mas aí, quando ele viu um cara como o Bolsonaro, ele deu cidadania a esses caras, essa que é a questão. O Bolsonaro, ele reúne recalcados também, gente, é um negócio, pessoas incomodadas com pobre, com, é complicado, com negros, com mulheres, as mulheres, elas avançam, porque em qualquer sociedade que você estrutura minimamente direitos, por que que você só tem que ter homem em postos de direção? Essa é a pergunta. não tem encabimento. Então, na verdade, ele traz essa coisa, só que concretamente em termos de classe social, vamos falar, ou de composição política, política econômica, social, quem sustenta o Bolsonaro hoje? Você tem 10% de neofascistas que sempre, a gente chamava de viúvas da ditadura, isso não é surpresa, para mim era o teto do Bolsonaro na eleição. tem uns 18% de fundamentalistas religiosos agora. Essa que é a questão. E ele tem uns 5% de empresários, de variados tamanhos. Aí você fala, pô, mas como assim empresário? Sim, o cara que nunca quis pagar direito trabalhista, o cara que não está interessado em nada, ele acha que tudo é uma questão de quem pode mais chorar menos. Não tem sociedade, tem mercado. É isso. Esse grupo dá uns quase 30%, gente, ele está no segundo turno. Ele está, seja com 25%, se desinchar um pouco, todos esses grupos, menos a extrema direita, ele está, 25% ele está no segundo turno. E tem um problema, ele vai, ele só tem um jeito de perder a eleição e aí vem um futuro de reconstrução do país, porque o país foi destruído. Deixa eu só dizer uma coisinha aqui antes que a gente termine, Cretil, por favor. Esses dias, Sérgio, Cretil, eu travei uma batalha muito intensa, muito grande. Eu estava assistindo um programa da TV 247, e quando o Joaquim Carvalho falou da consulta do projeto de lei 372-2021, que é de autoria do Renan Calheiros, que tem a possibilidade de anistiar o Walter Delgatti. então eu comprei a briga e comecei a interagir lá com o público do 247, estava o pessoal lavajatista, estava ganhando, 96 para não ir à discussão do projeto no Senado, e 61 como um sim para esse projeto vingar e ser discutido. A gente fez uma mobilização e tal, e conseguimos colocar cerca de mil votos à frente, em três dias de interação. Quando foi no quarto dia, o não estava ganhando com quase 12 mil votos. Aí digo, bom, lascou, perdemos, a robozada bolsonarista lavajatista ganhou essa parada. só que eu interagindo com algumas comunidades e algumas redes, hoje está cerca de 500 votos para nós, está 13 mil, 13 mil e 500 contra 12 mil e alguma coisinha, ou seja, é possível a gente ganhar desse povo, é possível, não é fácil, mas é possível, a gente está vencendo, e já estivemos quase 12 mil votos atrás. Só para dizer que nesse túnel, a nossa lamparina pode trazer um pouco de luz, viu? Eu acho que é possível a gente encontrar a saída. Maravilha. Bom, meus agradecimentos aí ao Sérgio Armadão. Você quer deixar a sua mensagem final, Sérgio? Seria bacana, não é para amarrar aí o pacote de... Rapaz, só tem uma coisa, assim, é muito... A dimensão do problema, quando você para para pensar, eu até entendo quem desanime, eu até entendo. É que a gente nunca vai ter um alcance tão grande, tanto no plano da consciência do problema, quanto no plano da capacidade de atuação de cada um de nós, nós somos muito pequenos diante disso tudo. mas eu estou do lado aí do Leno quando ele disse que a gente tendo uma lamparina, a gente pode pelo menos iluminar o que está perto da gente, né? E essa é mais ou menos a filosofia aqui do nosso trabalho também. Então, vou deixar com você, não quero me esticar muito, porque... Não, não, mas eu quero agradecer aí e é o seguinte, é... eu sou um pouco otimista, não em todo momento, não só em todo momento, mas eu estou mais otimista nesse momento, mas não é porque só a farsa da Lava Jato foi escancarada, não é porque só nós temos possibilidade de fazer novos arranjos, de tirar o país dessa situação, qual é uma vergonha, né? O que nós estamos passando internacionalmente, enfim, vários países você não pode pisar, porque... Enfim, nós... Por que o Brasil abria as sessões anuais da ONU? Porque o Brasil era um gigante diplomático. O Brasil tinha o Osvaldo Aranha, gente. O Brasil tinha uma diplomacia de primeira linha e esses caras destruíram tudo, quase que sabe Deus o que está acontecendo. eu sou otimista agora, porque eu acho que falta para a gente a gente começar a fazer alguns projetos mais coletivos, eu acho que falta a gente reinventar alguns fóruns importantes, falta a gente trazer a meninada nova, porque nós já somos velhos e a gente precisa de mais gente nova trabalhando código livre, eu acho que a gente precisa mostrar a força do conhecimento e eu acho que dá para fazer isso. A gente tem aqui, só nessa minha tela, que varia para cada um, tem gente aqui, a gente precisava bolar coisas para atrair a molecada, para jogar para frente, a gente precisa criar novos eventos, a gente tem gente capaz de fazer isso aqui, a gente tem qualidade técnica, qualidade política, tem gente de variados graus de conhecimento e que somados nós podemos fazer uma diferença, eu não vejo que nós somos assim, coisas pouco relevantes, eu acho que nós podemos fazer voltar a chacoalhar a tecnologia no Brasil, o Brasil já teve o software livre com uma importância muito grande, eu acho que a gente precisa só pegar de novo a curva correta, eu acho que a gente tem condição de fazer isso, mas nós estamos muito, não sei, a gente está meio parado, a pandemia atrapalha, a pandemia atrapalha, mas ela vai talvez esse ano vai ser foda, não vai ter vacina para todo mundo, não dá para a gente, mas a gente tem que se preparar para o ano que vem, mas mesmo enquanto a gente estiver online, a gente precisa criar coisas que ninguém criou, essa que é a verdade, nós já fizemos isso várias vezes, então está aí para a gente fazer de novo, então eu confio muito nisso e vamos nessa, sem esse espírito, essa loucura toda, a gente não avança, então eu agradeço muito aí ter podido conversar com vocês e vamos tocar aí, é isso aí. Não só o código livre, não só o código livre, mas a cultura livre de uma forma geral, para que não fique só no âmbito, como muitos pensam, muitos leigos pensam, da tecnologia, dá para se chamar uma galera nova quando a gente aumenta esse espectro para uma cultura livre mesmo. perfeito, é isso aí. Aproveita aí, Muli, aproveita, Muli. Aproveita o quê, rapaz? O seu boa noite, não vai se despedir do pessoal. Boa noite, muito obrigado pelo papo, foi uma honra, brigadão. Cretil? Preciso avisar o Serginho desavisado, que está chegando aqui pela primeira vez, que encerra a transmissão, mas o papo continua, viu, Serginho? Tanto quanto você queira e possa. Depois da transmissão veio o Boteco, viu? Isso. Eu quero agradecer de novo a oportunidade aí do Blau, agradecer a presença de todas e de todos, a audiência, o nosso convidado mais do que especial de hoje, Serginho, valeu, Serginho. Saudade imensa de tomar aquela cerveja, de bater aquele papo descontraído pessoalmente, vamos ver se, pelo visto, só o ano que vem, acho que a gente vai ter que se ver só em passeata, em manifestação, porque assim que a gente puder ir para a rua, vai ser muito forte isso, né? é isso aí. Valeu, Cretil. Até a próxima. Juca? É isso aí. Vai ter maiores prioridades do que a cerveja, né, Cretil? Quando a gente puder sair na rua, né? Cerveja é combustível para a prioridade. andar na rua com a... É combustível para a prioridade. Ó, eu queria, na verdade, eu queria aproveitar esse momentinho da minha última fala para apresentar uma coisa que eu não tive para o Dante falar antes, mas que eu acho que é importante para esse debate. Aí vocês podem ler à vontade aí no tempo livre de vocês, mas com a bola de cristal dela, ou, não realmente, não bola de cristal, mas uma visão, né? A Yazodara Córdoba escreveu três anos atrás, ou dois anos e meio atrás, em agosto de 2018, ela escreveu um artigo falando como os planos de WhatsApp e Facebook grátis contribuem para a epidemia de fake news. A estratégia agressiva de expansão de rede social em países em desenvolvimento criou reféns dos aplicativos, especialmente entre a população mais pobre. Então, eu acho muito legal esse texto da Yazodara, que ela apresenta essa ideia brilhante aí de que, realmente, você ouvir uma baboseira de fake news é de graça, mas você ir pesquisar as fontes tem que pagar. Entendeu? É isso aí. Valeu, Juca, pela presença, mais uma vez. Muito legal. Lennon, aproveitando que a sua câmera abriu aqui para mim sozinha. Pô, cara, eu só quero agradecer, pô. Tem alguns caras aqui que eu gosto, tenho amizade e aprendo muito, né? E assim, reencontrar o Sérgio Amadeu, ele sabe disso, da alegria, do prazer, da gente conversar. É como disse o Juca aí, em algum momento, vou aqui revelar uma coisa que ele já sabe também, além de maluco, além de pesquisador, professor, eu também sou escritor, poeta e pastor batista. dentro do campo democrático, do campo revolucionário mesmo, na tentativa de criar um mundo mais justo, um mundo mais igual, um outro mundo possível, como dizem os amantes e filhos da mãe terra, da grande Gaia, né? Então, alegria muito grande, Blau, muito obrigado. Eu que agradeço, esse momento aqui na segunda-feira, pra mim, tem sido tão bom desde segunda-feira passada, já fui lá, um pouco antes lá, o Cretiê hoje, tem, tem o bate-papo hoje, é o mesmo link, ele falou, não, cara, é outro link, toma aí, vai lá. Então, olha, prazer muito grande, tá? Tamo junto, tamo junto na luta, tamo junto na guerra, tamo junto na paz, e como diz o meu amigo Sérgio Amadeu da Silveira, o futuro é livre, mas pra que isso ocorra, é preciso que a gente, nesse momento, trave as batalhas do cotidiano, beleza? Deus abençoe todo mundo, e vamos em frente, vamos em frente, que a gente vai retomar esse país. E nós vamos voltar a sorrir. Diga. Você acha interessante, nesse momento, você acha que seria possível, você, na semana que vem, apresentar pra gente, o que é a ASL? Ou não é o momento adequado pra isso? Não, eu posso, eu posso trazer, faz tanto tempo que a gente faz parte da ASL, agora seria muito bacana, se você me permite, de repente, fazer um convite ao Sadi, fazer um convite ao Ricardo Fritz, né? Não, você pode, inclusive, intermediar isso pra gente, se você quiser. Pronto, sim, com certeza. E não só a ASL, porque eu queria saber se existe, vamos procurar aí ao longo da semana, se existe alguma outra associação, porque vamos olhar um pouco o lado mais prático da coisa, o lado da mobilização organizada, o que está sendo feito nesse sentido. Eu gostaria muito de conversar sobre isso na semana que vem, já deixando mais ou menos alinhavado. A gente confirma ao longo da semana, mas eu queria deixar alinhado esse tema, né? Porque o próprio Adonai, que eu vou também pedir pra que se despeça aqui do pessoal, ele está comentando umas coisas bem interessantes aqui no chat do Jitsi, né? Legal. E que eu acho que merece uma consideração também. Então, obrigado mais uma vez, Sadio. Você falou do Sadio, eu lembrei dele. Helena. A gente vai combinando, então, durante a semana. Junto com o Cretil, contigo. Tá joia. Vamos ver aí, se a gente interage, a gente combina aí. Sérgio, você pode então passar meu e-mail pra ele, né? Só pra você, vou passar só pra você meu e-mail, tá? blau.debxp.org Tá muito difícil. Adonai. Valeu. Adonai. Opa, chegando. Seu boa noite. Ah, pois é. Então, pra encerrar, né? Já pode perceber que tem bastante desafio pra gente... Sim. Pra gente... Superar, né? Mas, nada é impossível. A gente pode... A gente pode se organizar e pegar tudo de pouco em pouco, no caso, né? E sobre os comentários aqui que eu fiz no chat, só passando um pouquinho rapidinho sobre eles, eu sou a favor, né, de colocarmos realmente um corpo mais ativo do software livre aqui no Brasil. Eu acredito que a FSFLA, eu acredito que a FSFLA, Free Software Foundation Latina América, que é daqui da América Latina, seria uma ótima candidata pra se tornar institucionalizada aqui no Brasil. também, quem sabe, quem sabe, junto com a Associação Software Livre, que é a ASL que você mencionou, né? E é isso aí. Qualquer coisa, qualquer coisa, eu estou no grupo de usuários GNU, ou usuários de software livre, ou ativistas de software livre, no XMPP, que eu deixei o link aqui também. E também estou disponível por e-mail também. Muito obrigado, Adonai. Gente, o Mulin já falou, temos estreantes aqui, que é o Veritas, o Léo, o Léo não é estreante, mas tinha o Cláudio aqui, acho que já foi, o Fabrício entrou agora, a CDMIC ficou quietinha aí a noite toda, mas podia ter interferido, você sabe que aqui é só levantar, não precisa nem levantar a mão, é só, como fala o Marcelo, é cortar. É só cortar a fala, não tem problema. Mas, gente, olha, muito obrigado a todos, desculpe os problemas técnicos, é que a gente nunca teve tanta gente participando ao mesmo tempo numa live de segunda aqui no Jitsi, tá? Então, agora, no final, está acontecendo o que eu queria que acontecesse durante a live inteira, todo mundo com o que tem câmera aparecendo, mostrando a sua reação, as coisas que são ditas, né? Isso é muito importante, faz parte da dinâmica normal aqui das lives de segunda. Mas, talvez, por uma questão até de banda, não sei o quê, o que aconteceu, o que aconteceu é que todos ficavam apenas com o avatar, então, não tinha como visualizar as expressões, então, eu preferi, para não ficar só aquela tela de letrinhas, né? Focar nas pessoas que estavam falando, tá joia? Mas, de qualquer forma, foi incrível. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio Amadeu. Contatos, Twitter, redes devassas, redes não devassas, como é que está aí? Faltou isso, né? É, o meu ponto é, é mesmo, né? Não, você pode me contatar no Rise Up, samadeu, arroba, Rise Up. Eu tenho tudo, você pode imaginar. Signal, tenho... Nossa, eu... Eu tenho tudo. Eu tenho redes devassas, não devassas, redes indiscretas, discretas. Cara, é o seguinte... Recatadas e devassas. Recatadas, é. Olha, e eu confesso a você que eu não sei... Eu tenho até WhatsApp ainda, porque eu fico lá, porque eu tenho que ficar, eu tenho uns grupos que eu acompanho, e é isso. Agora, eu vou ser sincero a você, eu gosto muito mesmo do Twitter, cara. Eu sei que foi uma declaração desastrosa minha, mas eu gosto. Eu te acompanho lá no Twitter, porque eu não vou ser... A gente reclamou aqui mais cedo, reclamaram aqui mais cedo, pediram para perguntar para você, por que que os vídeos do técnico-política estão meio devagar ultimamente? Ah, é verdade. Foi a primeira pergunta aqui. O podcast... Eu vou falar devagar. O podcast. O podcast. Não. Continua rodando em todo lugar. É porque o feed não está funcionando. O feed de podcast, segundo eles, não está funcionando aí. A gente não consegue captar os episódios para aplicativos de podcast. Eu vou atrás, porque eu não sabia disso. Sem brincadeira. Olha aí, obrigado. Mas enfim, então obrigado. Mas eu só te falar um negócio. Diga aí, diga aí. A gente... Eu continuo fazendo, cara. Está no episódio. Vocês não pegaram o episódio do pluralismo digital? Foi o último, né? Foi o último. O último foi com a Marijane Lisboa, eu acho, sobre patentes no campo. Patentes no... No campo, né? Sim, sim. Os caras fazendo patentes de software, patentes de transgênico. É um baita de uma conversa. E é isso aí. Valeu, então, Sérgio. Valeu também você que acompanhou a gente aqui na nossa sala, na Rede Matrix, ou então pelo IRC. Obrigado aí. E eu vou pegar alguns nomes que passaram, mas o Antônio Souza estava por aqui, o Nick12 também estava, tinha um outro que está sempre com a gente, mas eu não estou conseguindo achar para lembrar o nome. Achei! O Paulo Pinheiro, claro. Estava ali com a gente também no chat. E daqui a pouquinho, o Odyssey vai liberar o vídeo para mim, aí a gente publica ele lá no YouTube, está certo? mas podem utilizar esse mesmo link, devtip.org lives, para assistir o replay enquanto estiver disponível. e vamos também fazer o podcast, isso aqui vai virar o podcast amanhã, de manhã já deve estar disponível para vocês apenas ouvirem essa live de segunda, já ao morto, que a gente fala aqui ao vivo e ao morto. Tá bom? Então, olha, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado. A gente vai se falando e tem vídeo toda hora aí aparecendo, a gente vai se falar muito essa semana. Um grande abraço para todo mundo e mais uma vez, muito obrigado.